Eu te vejo assim, três cores de um povo, uma nação És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão O planeta Terra, três vezes aos teus pés Tremem-te tão forte e grande que tu és É meu tricolor Eu não seria nada sem você É meu tricolor Eu vim ao Morumbi só pra te ver Só pra te ver Eu vim ao Morumbi só pra te ver Eu vim ao Morumbi só pra te ver Só pra te ver Nação Tricolor, muito boa noite, 20 horas e 26 minutos desta quarta-feira, 17 de abril Começando a jornada aqui do 3E, o canal 3 Zagueiros Estou ao lado de Alexandre Salvador Daqui a pouco o Magno Nunes vai chegar pra transmissão O melhor pré-jogo é aqui E olha, o técnico hoje é Thiago Carpini Amanhã, sei lá o que vai acontecer O São Paulo tá definido Alexandre Salvador Como é que vem o tricolor, como é que vem o tricolor? São Paulo vem com a mesma escalação Praticamente a mesma escalação do último jogo Com os três zagueiros Então vem com Rafael Ferraresi, Arboleda e Diego Costa Aí nas pontas, nas alas Igor Vinícius e o Wellington Vem o Wellington no lugar do Do Michel Araújo Que na verdade o Michel vai pro meio campo Aí temos uma trinca de volantes Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia Na frente, Caleri e Luciano Havia até uma dúvida se o Caleri ia poder jogar Porque não foi bem na última partida Então, por conta das questões físicas O André Silva fez o gol do São Paulo Então, tá pedindo passagem Mas o Carpini, que está treinador do São Paulo Opta pelos dois jogadores mais experientes Aí do seu ataque Mas é isso, vamos ver Muito estranha essa situação, né Mau? A gente já vinha debatendo Desde ontem no Tricolaços Ali no nosso Como eu falei hoje Até na nossa live Durante o sorteio da Copa do Brasil Pra você que não conseguiu ver Tá chegando agora O São Paulo vai enfrentar o Águia de Marabá Vai até o Pará Na semana do dia 1º de maio, né Mau? Deve ser dia 2, né? Na quinta-feira Porque o São Paulo joga 29 Segunda-feira com o Palmeiras Então deve ser na quinta lá em Marabá É isso Um jogo bastante palatável E a questão é logística São Paulo vai fazer uma série de jogos aí fora de casa É... Mas a gente vai falar bastante disso É isso Deixa seu like Oferecimento aqui Cateoco O cupom Tricolor Você faz a aposta E já tem um bônus de 20% No primeiro aporte, tá? Só apontar a câmera do celular Pra esse QR Code aqui Que eu tô apontando Em relação ao jogo passado Quem dançou foi o Galopo, né gente? Sim E o Wellington Mantendo o esquema de três zagueiros Mas o Wellington entrar na ala E o Michel Araújo não sai do time Mas vai pra vaga do Galopo E o Ferreirinha Que poderia ser uma novidade Que ele que tá recuperado É... Não vai pro jogo Tá no banco, né? Vamos dar uma olhadinha aqui No banco Tá o Ferreira Tá o Jandrei O Galopo também O Nestor também O André Silva também Bobadilha também Alan Franco pra zaga Juan Eric Sabino Patrick William Gomes Olha que banco bom do São Paulo Olha que elenco bom do São Paulo A gente tem falado isso Reiteradamente nas transmissões Mesmo com tantas contusões E é a Luiz Gustavo Que tá aí pra voltar Rafinha Lucas Moura O Ellington Rato E ele, né? Rames Rodrigues Que é um jogador De uma saúde atleta Muito precária Mais uma lesão Uma lesão muscular Eu confesso que Desistir do Rames Pra mim Ele é um problema enorme Pro São Paulo Cada vez mais Há controvérsia Eu aceito controvérsia Eu gosto muito do futebol dele Mas acho que Não dá Acho que ele só atrapalha Mais atrapalha do que ajuda Então o São Paulo vem Só pra repetir Rafael Ferraresi Arboleda E Diego Costa Pelas esquerdas Alas Igor Vinícius E o Wellington Meio campo com Pablo Maia Alisson E Michel Araújo Na frente Luciano e Caleri É, eu acho mal Que o São Paulo Vem um pouco Pra se defender mais Porque a força de ataque Do Flamengo Também é muito Intensa Embora Tenha feito só Tenha vencido Só por Foi 1x0 Contra o Atlético Goianiense Um gol de pênalti E ainda um pênalti Mandrake Né Ah, você achou pênalti Ali a Aombrada ali Do Bruno Henrique É, enfim Há controvérsia Tudo há controvérsia Nesse mundo aqui Magnão Também não concorda Com o pênalti Mas enfim Mas tem Pedro Tem De La Cruz Tem Luiz Araújo Luiz Araújo Eu não sei se ele vai jogar hoje Estou esperando sair Se ele vai pro banco É Mas ele vinha sendo titulareiro O Cebolinha do lado esquerdo O Pedro É o Timasso 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 E aí então Acho que o São Paulo Tá sendo cauteloso E nessa situação toda Tumultuada Em que o Carpini Não consegue encontrar o time Embora né Acho que a gente Vai concordar nisso finalmente Que o São Paulo fez um bom primeiro tempo Contra o Fortaleza Não tenho dúvida Eu achei muito bom Pois é Achei uma injustiça Não ter saído O futebol contempla injustiça E não saiu O que foi bem no segundo tempo No primeiro foi mal No segundo também É E aí ele mexeu Foi tirar o Galopo Botou o Rames Tirou o Michel Araújo Botou o William Gomes Enfim Aí deu uma bagunçada geral Não é mal Deu uma bagunçada E a reação do Carpini A mudança do Voivoda A gente dizia na transmissão Eu falava no intervalo Gente O primeiro tempo do São Paulo Foi muito bom Foi dominante O João Ricardo salvou São Paulo teve problema Na finalização E na bela atuação Do João Ricardo Mais de 70% De posse de bola E com chances criadas Foi muito bom mesmo Eu falava Cara O segundo tempo Não vai ser assim Porque o time do Fortaleza Não é essa baba O Voivoda É um ótimo técnico E ele vai mudar Ele voltou Sem mudança de peças Mas com uma pressão Na saída de bola Começou a incomodar Daí quando ele vai E bota o Matiuca Pelo lado direito Tirando o Marinho Que não estava fazendo nada Sim E bota o Como é que chama o rapazinho O Moisés Moisés que voltou Sim No lugar do Pikachu Que não estava bem E a reação do Carpino É botar dois atacantes Nas alas William Gomes Na esquerda E o Eric Na direita Aí o jogo Foi pro Vinagre É E até mesmo Já no jogo Contra o Novo Horizontino Ele apostou também No Eric Não deu certo E aí Enfim Acho que O Carpino Ele tem dificuldade Em encontrar soluções Além daquelas De contar com um monte Alã Aí mudança Aí Alã De La Cruz Bruno Henrique Pedro E Everton Cebolinha Técnico Adenor Baque Otite É Arrascaeta Tá no banco Né O Gerson É banco O Arrascaeta É banco O Luiz Araújo O Luiz Araújo O Léo Ortiz É banco Né Mas esse não é titular Acabou de chegar Mudança O Alã Então tá entrando No lugar do Arrascaeta É um time mais defensivo O Alã É um volante muito técnico Vocês lembram dele? Volante canhoto Veio do Galo Galo É Não tem a mesma Evidentemente A mesma capacidade criativa Do Arrascaeta Não sei se o Tito Tá poupando Se o Arrasca Sentiu alguma coisa Mas tá no banco Mas Mau Eu vim com a minha camisa Aqui em homenagem Ao nosso querido Rodrigo Nestor Tá no banco Nestor aliás Nestorzinho Tá no banco Tá no banco Nestor Isso aqui é o nosso último Contra o Flamengo Último não Porque o São Paulo Fez o último jogo Da temporada Contra o Flamengo Que eu assisti No setor Arnaldo e Tironi Minha primeira vez Lá com nossos companheiros Lá que gostam De assistir Dark e bancada E ganhamos de 1x0 No último jogo Da temporada passada Mas o que eu queria falar Mau É que o Nosso querido Alexandre Gisbrecht Pontuou Uma entrevista Ali A beira do avião Ali do avião Do aerotricolor Ali Que foi feita Pelo Belmonte Olha o que Belmonte Disse ontem Chegando no Rio de Janeiro Abre aspas O clima está bom O time está confiante Como sempre O São Paulo Tem uma estrutura Que nós Que nos dá Essa confiança Nós chegamos confiantes É o começo Do campeonato brasileiro Vamos com força O Carpini Continua o nosso técnico Ele está conosco Vamos firmes Em busca da vitória Não Mas as declarações São essas O Casares Também falou O Tec Nós vamos Vamos pensar Nesse jogo Nós vamos O Tec Carpini É o nosso técnico Para essa partida As declarações São todas No sentido De que ele não vai Continuar Porque é um apoio Protocolar É um apoio Ele está dizendo Que não vai ficar Não dizendo isso E assim Eu entendo A questão Da declaração Política Eles estão investidos Da figura do clube Mas seria muito mais Honesto Posto que o São Paulo Tem sim Um assistente técnico Não é direto Do Carpini Mas tem o Milton Cruz Que já fez isso Várias vezes E que poderia Comandar o time Já sendo honesto Carpini Obrigado Vamos tratar da multa Valeu Mas nós vamos mudar Não deu certo E deixar nessa situação A cara do Carpini Chegando lá As imagens É terrível Com o alvo Atrás Nas costas Isso não é legal Isso não se faz Com qualquer profissional Com nenhum profissional Isso não se faz E a gente não deveria Fazer isso Como a gente falou Várias vezes Ele não foi bater Na porta do São Paulo Pedir emprego Ele estava empregado São Paulo foi atrás dele Enfim Foi inclusive Por insistência Do Muricy Acho que até Nesse momento Acho que o Muricy Deveria se manifestar Já que ele foi Tanto A pessoa que Insistiu Na contratação Do Carpini Óbvio Não estou falando aqui Para ficar fazendo Uma Como é que se diz Uma caça às bruxas Você apontar dedos Não sei o que O São Paulo Deve ter um pouquinho De autocrítica Acho que essa gestão A gente sempre falou Elencou os pontos Positivos da gestão Mas eu acho que Como a gente percebeu Até mesmo no episódio Daquela situação toda Com a Bel Ferreira Após o jogo Contra o Palmeiras Que eles lidam muito Com a temperatura Do momento Aliás o PVC Deu um adjetivo Sensacional Para o Casares O presidente Trending Topics O que aparece Como Trending Topics Ele vai lá E se manifesta Entendeu Então é isso Daqui a pouco Ele vai falar Que o Carpini Correção de votos É um homem de marketing A vida inteira O Casares Isso tem coisas boas E coisas negativas Só deixa eu conferir Mal porque é um bom presságio Porque eu cheguei Eu cheguei aqui Nos estúdios BRN Na verdade nós estamos Aliás um abraço Para o Bruno Nosso agradecimento O Bruno Mancini Improvisou aqui Uma sala para a gente Fazer essa transmissão Muito obrigado Bruno E a gente só tem A agradecer todo o esforço Do Bruno E o apoio que ele dá Ao 3Z Mas Eu saí do carro Era pênalti para o Internacional Convertido será? Não sei Contra o Palmeiras? Não sei Zero a zero hein Algum interesse Perdeu o pênalti? Perdeu o pênalti Quem perdeu Acho que foi o Modric Perdeu Borré Borré perdeu? Se borrou Foi para a cobrança Chegou a deslocar o Everton Mas isolou a bola No terceiro andar Deslocou o Everton Deslocou a bola E Contra isso Contra esse Palmeiras E esse jogo está sendo Lá em Barueri Porque Está tendo show no Allianz Jonas Brothers Teve Você gosta de Jonas Brothers? Logizão Jonas Brothers São os Jonas Brothers Acho que é o Michael Jonas Eric Jonas David Jonas Estou vendo imagens Estou vendo imagens Da chegada dos clubes Na câmera da Globo Que está rolando O Jornal Nacional Carpini chegou Carpini chegou? Tiago Carpini Carpini vai comandar Parece Vai comandar Sem dúvida Olha gente Eu quero ouvir de vocês Deixa os seus likes A galera está chegando O João McDowell Tamo full Não consigo botar o alerta de depressão aqui Algumas vezes demos sorte Mas qual a motivação do elenco do estagiário? Ele está peco A motivação tem que ser o salário que eles ganham O tamanho dessa torcida E o tamanho desse clube É verdade Não precisa de mais nenhuma motivação Vinícius Parreira Boa noite amigos Na expectativa de uma boa apresentação do Tricolor Abraços de Araras Luciano Gomes Boa noite Tricolores Hoje vai ser 2x1 para o Tricolor Anotem Eu quero dizer o seguinte Tudo conspira para o Flamengo ganhar O Flamengo tem um time melhor Joga em casa São Paulo está destroçado Sem comando Tal, tal, tal Só que é o seguinte Nas últimas partidas de São Paulo e Flamengo do Maracanã Deu o São Paulo São Paulo foi melhor Só não ganhando o Brasileirão Porque teve aquele pênalti Mandracaço Em cima do Luiz Araújo E depois na final da Copa do Brasil Foi coco Eu lembro também daquele jogo Que o Rogério tinha acabado de assumir o Flamengo Lá o Nené Que deu aquela entreada Mostra para nós É isso Quando às vezes a coisa parece tão a favor do Flamengo Às vezes dá bom para o São Paulo O São Paulo tem um bom time Tem mesmo Então se esses caras conseguirem Na hora que a bola rolar Conseguirem abstrair tudo o que está acontecendo E deveriam Porque eles vão continuar Eles vão continuar A torcida vai continuar apoiando Mesmo se o Carpini for embora E vão continuar com as mesmas responsabilidades Então você tem que abstrair e jogar E jogar como o São Paulo Já jogou contra o Flamengo Não é nenhum bicho de sete cabeças Embora seja a favorita Então eu espero que o time faça uma partida digna E vá buscar a vitória Se não conseguir a vitória Que pelo menos arranque um empate lá É perfeitamente possível Embora o Flamengo Repito É a favorita Ô Mau Já que nós estamos no momento dos salves Na nossa audiência Queria mandar um beijo e um salve também Para Thaís Rocha Minha amigona Que é tricolor E está no Maracanã Para buscar os três pontos Pede uma foto para ela Vou pedir para ela mandar uma foto Ela falou que foi com celular alternativo Com medo da violência Ah tá Ela leva um celularzinho mais Entendi Mais modesto Sem contas bancárias É Leva o Startac Não sei como é que é a câmera do Startac Se ela capta bem Mas está lá Para buscar os três pontos Que é mais importante Deixa o seu like para nós Daqui a pouco o Magno Nunes Se junta à transmissão do 3Z Esse é o pré-jogo Eu, Alexandre Salvador Aqui no BRN Studios Você já anotou quem apita, Magnão Anderson Daronco Anderson Daronco Quanto está puxando no supino Daronco? Ah, deve estar puxando bem, viu? Está puxando, né? É bomba, Ogzão? Ih, o Og está falando que é bomba Ô Og, por favor, hein? Na trocação não aguenta cinco, né Og? Aí, está vendo? É isso, é isso Vamos São Paulo Fé que tem que ser grande Isso Diego Cherobino Guilherme Montanari Com Carpini Com cara de choro Derrotar E os jogadores entregando Adeus dará Espero não ser goleado Não será Maurinho César está aqui Carpini, pífio patético Porra, o Maurinho Perdiu do Maurinho Um abraço Hoje é São Paulo e Flamengo No último São Paulo e Flamengo O Maurão participou De uma live aqui com a gente No 3Z O Maurão é nosso Querido amigo Você sabe que a única vez Que eu encontrei com o Maurinho Foi no metrô, no Catar Eu fui lá Mostrei para ele Que seguia lá o Poste de Bola, né? Que é o podcast Dos nossos amigos lá Ele deu um sorriso Modesto Mas foi isso Foi o máximo Que eu consegui De o Maurinho César Um abraço Eu já Trabalhamos juntos Eu tinha uma ótima relação Com o Mauro Gosto muito dele Eu já arranquei risos Do Mauro Tá vendo? É isso Eu preciso tomar uma Com o Mauro Que eu acho que aí Que vai dar certo É, meu tricolor Eu vim ao Morumbi Só para te ver Canto Marco Fialho Jonas Neoc Souza Tomara que segure o Carpini mesmo Sem tempo ninguém faz milagre Nem Teleno fez Nem Muricy Os presidentes seguraram A torcida pediu a cabeça E Pimenta e Juvenal seguraram Ó, o Jonas Tá querendo aqui Segurar o Carpini, hein? Impressionante Aí da maioria da galera Que quer ver o Carpini Pelas costas Daniel Rodrigues Pergunta a escalação Alê Salvador Vamos lá Vamos repetir O São Paulo vai com Três zagueiros de novo Então vamos de Rafael Ferraresi Arboleda Diego Costa Nas alas Igor Vinícius E o Wellington O Wellington entrando Na ponta Na ala esquerda O Michel Araújo Continua Mas aí continua Como no meio campo Trio de volantes Michel Araújo Que é mais meia Alisson e Pablo Maia Na frente Caleri e Luciano Vou repetir o Banco do São Paulo Só pra vocês verem Como esse elenco do São Paulo É bastante consistente O melhor dos últimos anos E aí é que tá também O calcanhar de Aquiles Do Carpini Que não usa Com inteligência Esse elenco Ó O São Paulo tem Lesionados Estão fora Luiz Gustavo Rafinha Wellington Rato Lucas Moura E Rames Rodríguez Rames Tá E ó o Banco do São Paulo Pessoal Jandrei Galopo Rodrigo Nestor André Silva Bobadilha Alan Franco Eric Sabino Juan Ferreirinha William Gomes E o Patrick Lanza Isso Cadê aí Né Magnão Não O problema é muito Jogador Tem muito jogador bom Assim Não dá Vocês me derem Olha Eu prefiro que vocês me dêem Doze Tá um goleiro reserva E onze titulares Assim eu não tenho problema Pra escalar É foda Mas ó Quando o Dorival Achou o time Era isso Não mexia né Era o time dele lá E não mexeu mais Gostei da escalação Deslotável LR Talvez o André Poderia já começar Jogando No lugar do Luciano Mas fica com uma boa opção Pro segundo tempo A Luciana Souza Um beijo pra ela Tá sempre conosco Boa noite Que dia intenso Sorteio da Copa do Brasil É verdade Hoje foi o dia das lives Cadê a lua Carpini sai Carpini fica Espero que façamos um bom jogo Tomara Luciana A Luciana tava com a gente Conseguiu arrancar a bolinha Ali da Yasmin E da Evelyn Do Águia de Marabá Ah maravilha Pô Será que a gente vai O 3Z vai investir Numa I da Marabá Eu não conheço Marabá Cara É longe de Belém Não sei Belém eu conheço Vamos ao izão de carro Evidentemente que dá É só transamazônica A gente é A gente toma um banho Um café E vai né Marabá no Pará Deixa eu ver aqui o mapa Eu conheço um bom pedaço do Pará Mas Marabá não O voo de 4h55 Partindo de São Paulo Bom Mas o que eu ia falar É que nós tivemos hoje Uma cena constrangedora No sorteio da CBF Tava lá O Dorival Chegou né Como técnico da seleção Foi lá cumprimentar O Marcos Brazos O Marcos Brazos Ia fazer que não viu Ia fazer que não viu O Dorival Sério? O Dorival foi lá Deu um tapinha nas costas Falou assim Ah oi muito obrigado É isso Pô que é isso cara Esse é o nível de gratidão Que você tem E olha o que você fez Com São Paulo hein Dorival Então né Abre o olho aí Marabá é perto de Parauapebas É ao sul né O Brasil é imenso O Pará então nem se fala né Como estado o tamanho desse troço Então é longe de Belém viu Não dá pra ir Mas é pra lá Talvez o jogo seja em Belém Né Por conta do interesse De tamanho de estádio Interesse de renda O Bandeirão acabou de ser Reformado Do Águia de Marabá Eu já fui pra Parauapebas Sim já fiz uma matéria lá Sobre extração de mogno Olha aqui ó Olha aqui ó Você que me encontrar na rua Criei o nosso amigo lá Outro dia que me encontrou Na Vila Madalena Me pare na rua Porque é o seguinte Eu vou estar munido de adesivos Do 3Z Com a nova logomarca do 3Z E se você me cumprimentar E mostrar que segue o 3Z nas redes Vai ganhar um adesivo Tá bom? É isso aí Jamai O São Paulo tem um bom time titular Só falta técnico Ele é de Salinas, Minas Gerais Terra da Boa Cachaça Salinas é bom Jogo será no Mangueirão em Belém Tá falando o tricolor do Morumbis aqui Marco Fialha A principal característica do Luciano É o chute forte Pra fora do gol E fez um emoji aqui De cara feia O estado do Marabal Da o tricolor do Morumbis aqui Tem capacidade menor do que 10 mil Então o jogo será em Belém O que é uma boa Porque você Vôo direto Vôo direto São Paulo tem voo fretado Não, tô falando pra nós Pra nós Eu tenho um amigaço Aliás, mandar um abraço É mesmo? O Danilo Monteiro Que talvez até consiga um pernoite lá Em Belém Que eu não conheço Belém Sabia? Não Belém é lindo Lindo, lindo, lindo Cidade linda Lá, sorveteria famosa Cara, é a cidade linda Eu acabei ficando pouco tempo Mas deu pra ver Uma cidade com ruas largas Fiação subterrânea Calçadas largas Árvore pra tudo quanto é lado E a beira do Rio Negro A beira do Rio ali É uma coisa fantástica O mercado de ver o peso Não sei se é Rio Negro ali não, hein? Eu acho que até tem um outro nome Ah, é? Mas nós estamos falando da voz do... Não, não, não É um outro nome só ali Ah, entendi Naquele pedaço É, é aquele pedaço Beleza, mas ó É uma oportunidade pra conhecer o Pará O Pará que é um... Aliás, né Dizem que o Pará deveria ter sido... Belém, né? Deveria ter sido escolhido Bahia do Marapatá Ah, Bahia do Guajará É isso aí Guajará Guajará Então, dizem muitos que o estádio, né? Do Mangueirão Deveria ter sido escolhido pra sediar a Copa do Mundo de 2014, né? E não Manaus Porque, obviamente, tem dois times de muita tradição, né? Ah, não tem dúvida O Remo e o Paissandu, aliás Tem dúvida Ontem no Tricolaços com o Dario Pereira, né? Ele bem lembrou Você sabia, Magnão? Que o... Ah, você estava na live, evidentemente Mas, pra você que não sabe Dario Pereira era o técnico do Paissandu Aquele Paissandu de Robigol De Arley E sabe quem jogou no... Estava jogando naquele Paissandu? Quem? O Velber O Velber Depois veio a... Pisadinha, né? Velber É, risadinha E olha, gente O Dario treinou o Águia de Marabá Lembra? Ele falou ontem Treinou o Águia também Vamos pedir... Dicas Mas faz tempo O cara que jogou Deve ter, sei lá, amor Deve ser amor Continue deixando o seu like Por favor, quero sentir o feeling Flamengo também está definido, Alê Salvador? Flamengo está definido Maurício Barros Deixa eu pegar aqui Só um instante Já estou conectado aqui Deixa o seu like Vocês estão perninha demais Assim não vai Vamos arrancar esses likes aí A forceps Rossi Varela Fabrício Bruno Léo Pereira E Ayrton Lucas Eric Alan De La Cruz Bruno Henrique Pedro e Everton Cebolinha Flamengo vai com tipo Um 4-3-3 Seria isso, Maurício Barros? Acho que é isso, né? É isso sim Bruno Henrique vai jogar do lado Não sei, caramba Será que é um 4-4-2? Não, não É 4-3-3 Eu só não sei onde o Bruno Henrique vai jogar Se na esquerda Ele prefere jogar na esquerda Mas o Cebolinha também É, então Então Eu não sei, viu Estou curioso para ver o posicionamento, né? Se o Bruno Henrique vai jogar pela direita Ele já jogou Quando ele começou no Goiás Ele jogava pela direita Verdade Mas a melhor fase no Flamengo Foi jogando pela esquerda E aí o banco do Flamengo, né? Matheus Cunha Wesley Davi Luiz Léo Ortiz Clayton Igor Jesus Gerson Arrascaeta Vitor Hugo Lohan Carlinhos E Luiz Araújo Aquele Aquele que vestiu a camisa de São Paulo E Rogério Senna amava de paixão Ó, Gustavo Martins Boa noite, mestres Hoje vamos surpreender E ganhar do Flamengo mais uma vez O Marco Fialho fala que ir para Marabada Demora menos do que ir para Guaianazes Em dia de semana Na hora do rush O pai do Miguel está torcendo com o 3E O Marcelo Leite empate hoje é para lotar a Paulista O Francisco Teixeira hoje não pode trocar ala por ponta Nem saidinha 316 contra o Flamengo do Tite com BH E cebola pelas pontas Seria pedir uma goleada Francisco, te vejo segunda-feira Por favor, sem falta na Live Detox Nós vamos tratar esse baixo astral aí O Beto, o André Silva está merecendo a vaga do Luciano Tirem a camisa do Raí dele com urgência O Luciano é tudo menos 10 Edson Bariani São Paulo vence hoje E Carpini engrena Engrena ou gangrena? É uma rima e é também Uma realidade Uma realidade O jogo será em Belém Está falando Marcos Girar É isso aí Bahia do Guarajá E Bahia do Marajó Ilha do Marajó é ali também Os dois rios Eu não sei o que eu vou estar fazendo essa semana Mas eu vou para Belém Vai para Belém? Já escolhi Como diria aquele jogador das antigas É muito legal chegar aqui em Belém A cidade onde nasceu Jesus Quem foi esse jogador? O Jardel Olha, atribui-se muita coisa ao Jardel, né? Inclusive isso O Mirandinha Aquele que jogou no Corinthians Falou que nem que se tivesse dois pulmões Chegava na bola Nem se eu tivesse dois pulmões Eu chegava na bola E aquele locutor uma vez Falou o seguinte que eu ouvi Falta do Neto Falta para o Neto Daí é 50% de meio gol Façam as contas Façam as contas Boa noite Gostei da escalação Só colocaria o André no lugar do Luciano O Radical Games Está junto com o Éder Lorenzetti Também gostaria O Acaide Sou tricolor carioca Mas vamos lá vencer o Varmengo Abraço Abraço o Og Está mandando um abraço para o Og Né? Se não, mandou um salve aqui também Que mais? É isso, gente Deixem os seus likes Por favor O Jardel, cara É impressionante, né? Eu gosto de observar essas excelências Da pessoa que faz alguma coisa Aquilo Ela é excelente naquilo Cabeçada? É Em tudo assim Por exemplo É o Barramalho cantando forró Não tem para ninguém Não tem para ninguém É a excelência A cabeçada do Jardel É perigoso Excelência A coisa mais linda Tem um cara em Portugal Que fez uma música Eu esqueci o nome dele Mas era assim O refrão era assim Eu quero Eu quero liberdade Eu quero Aprender a voar Como Jardel Sobre os centrais Olha Olha esse verso, cara Depois eu vou botar essa música Voar como Jardel Sobre os centrais Jardel foi artilheiro da Europa, cara Como também, né? Queria falar Foi chuteira de ouro Isso é verdade Mas também queria mandar um abraço Para o Rincón Sapiência Que embora não fosse tricolor Mandou nos versos ali E falou que aqui é trabalho Igual o Muricy Ele falou, o Rincón Sapiência Falou, tem um verso Rui Veloso aí, ó Rui Veloso Vamos atualizar os placares aqui, Maurício Barros Sabe quanto foi Grêmio e Cap? Não 2x0 para o Grêmio Gomes de Estoteudo e Cristaldo, tá? Tá aí a reação do Grêmio Que perdeu, né? Perdeu um jogo de ida para o Vasco No primeiro jogo O Grêmio está 0x2, né? 0x6 na Libertadores, né? 0x6, perdeu as duas na Libertadores Está ameaçadíssimo o Grêmio Que mais? Terminou algum jogo? Ainda não, né? Deixa eu ver aqui Terminou? Palmeiras está 0x0 O Inter... Gol do Palmeiras? Palmeiras está correndo 1x0 1x0 Olha aí, o Borré perdeu Wesley ex-Palmeiras Wesley ex-Palmeiras Wesley ex-Palmeiras E que... Era para estar 2x0, viu, Aguizão? Porque os caras perderam um pênalti O Borré isolou, parece E o Cuiabá está jogando aqui também Cuiabá está jogando aqui Ah, é Copa Verde Copa Verde O Cuiabá não está jogando Está tomando, tá? Do Vila Nova 1x0 Valério Sul mentiu lá na Itália O Paulo Nanini Paulão, você é parente do Marco Nanini? Ou não? Jogo às 12h30 da manhã Tem que gostar muito Vamos São Paulo Fica com nós, Paulão Toma aí um café E toma também um Valpolicella Tá bom? Ou um... Quianti Um Quianti maravilhoso Ou um Brunello de Multaltino Que aí é barato, né? Aí é barato Eu comprei um Brunello de 17 euros Maurício Balos É, era uma maravilha Maravilhoso Eu trouxe Eu estive lá Trouxe O ano passado É, então Pô, comprei Ainda comprei 4, um É para cada um lá em casa Tomamos um Ainda tem três É, então Ó, parece que acabou a luz Lá na Arena do Galo Está rolando o Atlético Mineiro Criciúma Porra, meu E a coisa está feia lá para o Galo Acaba a luz no Morumbi? Não Acaba a luz no Morumbi? Não acaba Enche às vezes Mas está rolando obra lá Para consertar o problema Está rolando obra Verdade Quando eu fui levar o Dario Pereira Eu vi lá Daí eu perguntei até Para o Mário Ferrari Que trabalha lá no São Paulo Isso aqui já é As obras Já são as obras do Córrego Antônico Está cheio de atletas Ele falou Sim Aliás, recomendo uma música De... Gravada pela Gal Costa O Antônico Ou... Eu chamo Antônico a música Maravilhoso Tá bom Vocês ouçam lá Um beijo para a Gal Que está em Aruanda Uma grande São Paulina também É grande O que vocês acham de Arnaldo Ribeiro Para técnico do São Paulo? Ah, seria uma emoção Porque aí vai voltar O William Malu Ele montaria um time maravilhoso Mas primeiro ele entraria com o recurso Para tirar as balizas Porque o Arnaldo O campo ideal Para o Arnaldo Ribeiro É igual aquela mesa de bilhar Sem caçapa É um gol Sem traves Aí sim O Arnaldo será campeão mundial Naí... Ó a Naira está aqui Magnão Naira Ranzal Maurício Já vou ver se o Magno raspou a cabeça Porque só assim Para o São Paulo ganhar Não é possível Ih, Naira Não raspou não Estou vendo uns... Eu estou vendo uns carpetinhos dos lados Ali não raspou não, hein Ó Eu vou dar um Prestobarba novo Para o Magnão E o que eu gosto Aliás, a Prestobarba Se quiser patrocinar Opa, com certeza Aliás, uma fábrica de toalhas Burder Mayer Santista O que for para patrocinar também O Magnão Podia botar um Tocida Aqui É, é Um Endorato Aí nós estamos Aí a saúde vai para o... É, mas... Mas se quiser apoiar Nós estamos aí A gente... É isso Que não mata e engorda, né Exatamente Daí se acontecer alguma coisa Nós podemos pelo menos Como ainda ir a um banco, né Sacar um dinheiro Meu Deus do céu Que situação Cada uma a gente ri Mas é terrível Se bem que, ó Para essa situação Deplorável, né Que a gente teve no Rio de Janeiro Morbida, macabra Teve uma piada, né Você viu, né Teve piada, eu não sei É o seguinte É tragicômico isso aí, né Teve gente assinando o contrato E estava morto, né Tipo o Rames Rodrigues Assim, assinando com o São Paulo Cara, o Rames Rodrigues Não tem condição Ele, nos últimos cinco anos Ele, por temporada Ele não fez mais de 30 partidas Como é que o São Paulo Não se deu conta A gente fala isso Mas quando o cara vem A gente sabe O cara é bom A gente fala Pô, já que veio, né Porque nós não tivemos poder de veto Já que veio, vamos torcer, né E daí o cara não consegue O Carpini falou Ele tem três dias seguidos De atividade intensa No quarto ele sente Lembra? O cara tem Não tem saúde atlética Para ser profissional Mas então Quem é que deu o sinal verde Para essa contratação? Eu não sei se o scout falou assim Chegou ali para o Casales Ou para o Belmonte Que seja Ele falou assim Meu Ó O cara não joga Vocês vão querer É um midiático É nosso Pô É um grande jogador É Tem muito dessas, né Magnão Pedro Bial está meio Cid Moreira Estou vendo aqui, rapaz Está fazendo um negócio meio esquisito Mas beleza Vamos lá Seguir aí no caso Sei lá de quem Ó Seguinte O plantão esportivo informa também Pois não Red Bull Bragantino 2 Vasco da Gama 1 É, o Vasco ganhou o primeiro jogo do Grêmio É bom esses caras que ganharam na primeira partida Perderem a segunda E vice-versa Porque é Vai dar uma igualada Quem vai criar hoje Bom, o Luciano cria confusão em todo jogo Diz o Marco Fialho Fernando Meneghini O que vocês Ah, já falei Ligado no Trezeira Madrugada de Setúbal, Portugal Para testemunhar o Carpa Fênix Renascer das cinzas no Maracanã Diz o W Pet Mas se não der certo Avisem o Magnão Que viu o Mancini andando pelas ruas de Lisboa Abraços Está avisado o Magnão O Wagner Mancini Ele tem uma palavra sempre maravilhosa Quando abre a coletiva Ontem a gente falou Que a informação era que o treinador Que o São Paulo ia contratar Estava em Portugal Não Wagner Mancini estava em Portugal Olha aí, ó E ele abre E o questionamento Boa noite a todos Tem uma Tem uma termina Tem uma intulação Boa noite a todos Ou seja As grandes fases folclóricas do futebol Que ninguém disse Matéria de 2012 Do portal GE Não sei o que é isso Axel Rude Mas está registrado Morinho está fechado Pergunta o Renato Medina Evidentemente não Francisco de Assis Teixeira Time de Bombados Time de Bombados É algo que o Arnaldo Primeiro botaram em campo Ele tiraria as traves E botaria como capitão Em camisa 10 Anderson Daronco Que vai hoje apitar a partida Ainda bem, viu Pelo menos ele impõe algum respeito Seguinte, parece que o Thomas Tuchel Mesmo levando o Bayern de Munique A semifinal da Champions League, né Ele vai cair, né Aí, ó Ele que foi o primeiro treinador alemão Segundo o nosso amigo Leonardo Bertozzi A levar três clubes A semifinais de Champions PSG, Chelsea e Bayern Você gostaria do Thomas Tuchel No tricolor, Maurício Barros? Gostaria, é um ótimo técnico Será? Levaríamos ele ao Juca alemão A um lugar aí qualquer de... Ah, a gente vai levar no Abzugter Miller lá Que tem na Brooklyn ali Sim, sim Ali é uma região de muitos imigrantes O meu alemão só vai no Haló e... Ein Bierbitt Ah, você gosta de joelho de porco? Gosto, gosto de Einstein E em Minas Gerais, onde a gente come um bom joelho de porco? Está de é, velho Ah, com grande alegria, né E sempre com emoção Me lembro de uma cena incrível É, seu Piru Um abraço pro seu Piru, viu Saudades Na Copa 2014 Dorival pediu um zagueiro canhoto Contratar o Rames Rodrigues Pra vender camisa Diz o Jean Maia O Luciano Sintra Quem será o cérebro pensante nesse... Isso aí está querendo demais, né Hein, Luciano? Cérebro pensante No meio-campo de São Paulo hoje Sério, o jogo vai ser pressão No Flamengo o tempo todo Espero o pior hoje Luciano Sintra Eu te encontro segunda-feira na Live Detox Nós vamos curar esse baixo astral aí E você vai virar a chave Você vai ver sempre o copo metade cheio Confia no Tricolor Porque o São Paulo nas duas últimas vezes Que visitou o Flamengo no Rio de Janeiro Jogou bem Tinha que ter ganhado as duas O Juizão deu uma mandracada no Brasileirão Levamos uma, né Mas levamos a principal Levamos a que interessava, né A que precisava É isso Vocês acham que Zubeu Di está no mesmo nível do Carpini? Pergunta o Tricolor do Murumbi Meu Deus, não tem nem comparação, né Meu amigo Que acha que está no mesmo nível? O Lucas Weber está dizendo que o Seu Peru morreu Verdade, que ele é ator maravilhoso Como é que ele chamava? Ele fazia a voz do Scooby-Doo Nelson, não é Nelson? É, Drummond É, alguma coisa Drummond Um cara maravilhoso Que, pô Puxa vida Bem lembrado aí Ele é um grande São Paulino Seu Peru é Orlando Drummond Orlando Drummond Tem que trazer o Domenech Diz o Victor Sins Morreu em 2021 Qualquer técnico vai ser caro E vai continuar sem lateral esquerdo Diz o RS Boa noite, Natan Olha o Kurt aqui Alê, tem que vir a Blumenau Pra tomar cerveja terzanal E comer Iceman na Oktoberfest Cara, pior que uma das melhores viagens Que eu já fiz na vida Foi com dois amigos São Paulinos Aliás, um beijo pra eles Gustavo e Beto A gente foi de carro até Blumenau Olha Oktober Eu pedi umas três moças em casamento Porque eu achei que eram todas primas da Gisele Bündchen E as respostas como foram Ah, uma Não, não, não Uma meio que aceitou Mas graças a Deus não deu casamento, né Por quê? Ah, porque a vida seguiu Muitas coisas aconteceram Casar é roubado, Alguizão? Não, não Não fala isso Eu sou a favor do amor Eu também sou casado E adoro Olha aí, ó Mas ó Seguinte Se você estiver querendo Zoeira Tomar chope de metro É lá o lugar Deixem os seus likes Vou cobrar esse convite, hein Pode deixar Eu já fui pra Oktoberfest Foi fantástico Uma festa maravilhosa O William B. Zubeldia É campeão sul-americano Eu adoro os pratos alemães O Weinstein O Schlattplatt Que é tipo um gigantão Que tem tudo lá O Paprika schnitzel Paprika schnitzel E, pô, é demais, cara O chucrute também Que é com repolho Daí você tem que ser comedido E também Depois dá uma avaliada Em como você faz Não pode, né Tá bom Ai, 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 ai Maurício, Zubeldia Só é falado porque é argentino Só ganhou uma sul-americana Mais nada Diz o Léo Kiba Né? Ah, cara Também comandou um Lanús Lanús que foi Foi Eliminou a gente, né Na sul-americana Não foi isso? Com o dinizismo aí Tá vendo? Ó, o único jeito Era um paquetado A chope bem baratinho Diz o RS Mas daí é jogador Jogador nós temos Jogador O clube tem Precisa contratar um lateral esquerdo Agora só É o que tá faltando E aí só agora Um treinador Arrumar um treinador aí E rápido, né Se for realmente demitir Acho que vai demitir O Thiago Carpini Mas e se o São Paulo Joga bem e ganha hoje? O que que acontece amanhã? Ai, meu Deus do céu Hein, gente? É São Paulo e Flamengo, gente Ou o São Paulo Não tem condição de ganhar? O Mago tá falando Que o São Paulo Ganha hoje e domingo Pode acontecer Acabei de ver uma cena Aqui no jogo Do Atlético Mineiro E com o Silma O que aconteceu? Não, o jogador O Rubens Meu Deus Ele tomou Machucou? É, mas foi feio Aquela coisa de joelho pra um lado Pena pro outro Meu Deus do céu Melhoras aí pro Rubens, viu? Natan Zubeldia Deu aula pra Dorival no ano passado O Jonas Souza Ney Franco Foi campeão da Sula Thiago Nunes E aí? Canta a canção do Ney Franco Por favor, o refrão Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Nós vamos fazer esse som ao vivo É isso Não, ele tem que vir no Tricolaços Pra cantar essa música com a gente Na próxima Mal nos violões E ele no vocal É isso aí E o Magno Nunes no backing vocal Vamos ganhar sim, mano Eu confio Daniel Bezerra da Silva Bezerra da Silva Pelo amor de Deus Que coisa maravilhosa Boa, eu vou acender Como é que é? O que é isso? O que cresceu aí? Como é que é? Não sei Foi o mato que cresceu aí Isso cresceu aí O vizinho plantou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um e meio Tremendo matagal Marcelo Leite diz erva Grande abraço ao Arnaldo Ribeiro Consumidor de chás De camomila E também o chá E erva doce E erva doce E erva cidreira O popular capim santo Depois que começaram a vender Erva cidreira como capim santo O preço aumentou Assim o mesmo efeito Da tilápia E do Sam Peter Alberto Valentim Também foi campeão da Sula Se o critério Para ser técnico Bom é ganhar a Sula Vejam a lista O Jonas diz Aliás um beijo Para a Sula Miranda Uma grande São Paulina Também Irmã de quem? Não Sula Da Grete Irmã da Roberta Miranda Pelo amor de Deus Um beijo Para a Roberta Miranda Também Que torce para quem? São Paulo São Paulina Maravilhosa Aí dos sertões brasileiros RS é capaz de ver Esse lateral esquerdo Do Santos De graça Você está falando de quem? O Dodô? É né? Você está falando do Dodô De graça o Dodô? Não sei não O Dodô é destro Bota canhoto Para jogar Seguinte Esse Dodô é cheio de grife Jogou na Itália Mas não resolve nada É isso Jogador que fica usando Muito camisa Para dentro do calção Lá Não confio André Afonso Marcos Ele diz o seguinte Se Leonardo dá 20 Porque é que Eu não posso dar 2 É isso É um clássico Do Bezerra da Silva Aliás Ele O Leonardo gostava muito Dos esportes Na atividade física Se ele entrasse por essa porta Aqui nesse momento E nos visse Ele seria Antes de mais nada Um fenômeno de longevidade É verdade Vamos seguir E o sim vai ser O homem vitruviano Lá Com certeza não seria O formato De James Rodrigues Porque Esse é um Fenômeno da ciência Só que pro lado Ao contrário Estaria com uns 530 anos O grande Leonardo da Vinci Que era um grande São Paulino Abraços para todos Povo tricolor E amados Maurício Magnão E Alê Salvador Apesar de tudo Venceremos É isso aí Esse trio junto Aqui é imbatível Tomara Tomara Queria que o São Paulo Queria que o São Paulo Tivesse pegado O Daniel Bezerra Meu CRB Aqui em Maceió Para a gente Lotar o Rei Pelé Com a torcida gigante Que o São Paulo tem Seria linda Daniel Mas vai para Marabá Pega aí Um busão Transporte Um busão E vai para Marabá Meu velho Olha Eu iria também Para Ribeirão Preto Porque evidentemente É a minha terra Ia ficar em casa Na casa dos meus pais Ia tomar um chope gelado Ia levar o Magnão Para tomar uns refris E é isso aí O Helder Câmara Está vivendo do passado Aquele dia o seguinte Tinha que ter contratado O Milito Quando o Dorival saiu Utiliza a base Joga ofensivamente Com qualidade É, mas já foi Agora o Milito é do Galo Já está lá no Galo Vamos repassando Os times estão definidos O São Paulo vem com Três zagueiros Mas com alteração Na lateral direita O Wellington está de volta Vou escalar Alexandre Rafael Vai Ferrares pela direita Arboleda na sobra Diego Costa Mantido do lado Esquerdo Eu queria ver O Alan Franco Jogando pela esquerda Estou falando isso Já há algum tempo Mas tudo bem Confia no Diego O Carpini Vamos nessa O moleque é sério Nas alas Igor Vinícius Na direita O Wellington Volta Na ala esquerda Meio campo Com o Pablo Maia Alisson Michel Araújo No ataque Vai ser diferente Vai ser diferente Não sei O Alan Está no lugar Do Arrascaeta É um cara Mais defensivo O Alan Sim E o Luiz Araújo Saiu Acho que o Bruno Henrique Vai pela direita Ele é melhor Na esquerda Mas continua perigoso O Bruno Henrique Então o Tite faz alterações Para essa partida No Maracanã Deixe seu like A transmissão A jornada esportiva Do 3D Tem um patrocínio Da KTO KTO Know the Odds Como é que você é? Como é que estão as odds? Aliás, recomendo Por falar em odds Que vocês ouçam A grande canção De Phil Collins Against All Odds So take a look at me now É linda Ela foi gravada também Pela Mariah Carey Que daí você Quando você ouve A gravação da Mariah Você vê A quantidade de registros Vocais dela É uma coisa linda Ela cantando essa canção E no Live Aid Quando o Phil Collins Foi tocar o piano Essa canção Está no Youtube isso Ele dá uma errada No acorde Que é muito engraçado Ele vai dar um acorde E dá um acorde errado Ele dá uma risada Sentiu Segue Porque Phil Collins Não erra Não erra nunca Ó O Phil Collins Deve ser tricolor também Ah, São Paulino Maravilhoso Ó, seguinte As odds Flamengo 1.70 Vitória Estou falando aqui Empate 3.5 Olha, boa odd São Paulo São Paulo 5.50 Odde para mais de Um gol Ou seja Mais de meio gol Na verdade 1.8 Mais de 1.5 Ou seja Dois gols na partida 1.42 Mais de dois gols 1.73 Ó Quem faz o primeiro gol Flamengo faz Paga 1.5 Nenhum Ou seja 0x0 O famoso Oxo 7.8 E São Paulo Abre o placar 3 Ó Boa odd Essa aí Magrão E também Aqui vamos ver Os marcadores de gols Geralmente eles dão aqui Fácil Só preciso me achar Aqui Peraí Sérgio Mancini Maurício Manda recado pra minha esposa Márcia Alimentar o gato Márcia Dá comida Para o bichano Tadinho Ó Leite Aqueles biscoitinhos de bicho Custa caro Tem também aquela comidinha molhada de gato É isso E o gato E o gato vai comer E não vai ligar muito pra você Porque gato é assim Ó Jonathan Para marcar A qualquer momento 4.00 Boa odd Boa odd Boa odd Hoje o pessoal da redação lá do Bando Esporte Tava falando Vê se tem uma casadinha Uma odd Tipo Vitória do São Paulo Demissão do Carpini Os caras estavam querendo exatamente isso pra apostar Isso aí tá pagando nada Porque vai pagar meio Porque Pô Você vai perder dinheiro Porque o Carpini vai cair É certo Ô Maurício Barros Pois não Vou dar o meu lugar aqui Vou dar assento A Magno Nunes Tá E você Continuo com vocês Mais um pouquinho Você tá fazendo a mudança Eu exigi a presença do Ale aqui E ele veio Na força do ódio Porque a gente Nós juntos Fisicamente Presencialmente Somos imbatíveis Gostaria de falar o seguinte Você que tem dicas aí De como pintar uma parede Mande na minha DM Que eu vou fazer isso hoje à noite Tá Pega o Big Fish Pra pintar a parede Que ele tá muito folgadão Ele foi ontem Conhecer o grande ídolo Dario Pereira Ele tava lá no estúdio do Tricolaços Dom Alfonso Dario Pereira Bueno Eu servi de motorista pra ele Gênio Com muita alegria E muita honra Gênio Esse é um Tremendo De um São Paulino Tremendo de São Paulino Vive no clube lá Então ele de fato Frequenta ali as Alamedas do Morumbi Né Entendeu Até uma cornetada Lá na Na Como estão gerindo Toda essa questão aí Questão Carpini Questão Rames Vai lá ver o Tricolássico Dom Dario Teve muita história De como ele chegou no Morumbi Essa história da pensão Eu não conhecia De quando ele chegou É E daí a Lucimeire Que falou Falou que morava ali perto Em Morema Perto da pensão Onde ele morou O grande Dario Pereira Os caras estão falando De Tartaruga Ninja Que Donatello Falou Leonardo da Vinci Donatello Rafael Michelangelo E tem também o Tartaruga Ninja Que é o Mbappé É verdade O Mbappé Os caras sempre chamaram ele Tartaruga Ninja Não sei qual deles Será que ele vai levantar A Champions A Orelhuda Pelo PSG É a última chance É incrível Vai lá Daí ele vai falar E aí gente Vocês vão continuar me vaiando Tchau que eu vou para o Real Madrid Camisa né Que coisa Como camisa faz diferença No momento que Magno Nunes Vai adentrando Aos estúdios do 3Z Aqui no Planalto Ou na planície Melhor dizendo Porque estamos perto do Rio Pinheiros Que não é o Rio né É um canal O Rio Pinheiros Aqui na Várzea do Rio Pinheiros O BRN Estúdios O Bruno Mancini E o Augusto Folório Improvisaram um estúdio maravilhoso Se isso aqui é improvisado Imagina oficial né pessoal É Madison Square Garden Boa noite meu caro Magno Nunes Você não raspou o cabelo Por quê? Porque não deu certo Com o do Fortaleza né Então a gente está tentando mudar E os protocolos né O Alê seu palpite Um a um O Natan falou que a Gretchen É a irmã da Rita Cadillac O que é isso Natan? Elas são mulheres maravilhosas Não A Rita Cadillac Outro dia ela estava lá no No Bande Sport Na Niu Na empresa que tem vários canais Inclusive o Bande Sport Estava na maquiagem Eu fiz questão de tirar uma foto Com essa mulher Fantástica Foi pra Serra Pelada Fez show lá Na época braba Ela no Carandiru também Pô Ai gente Um beijo pra Rita Cadillac Grande São Paulino Boa noite Maurício Barros A todos que estão ligados Plugados e perdurados Aqui no Canal 3 Zagueiros Estamos quase prontos Pra essa transmissão Neste momento Temos 21 horas e 14 minutos Pelo horário de Brasília Vamos então nos preparar Pra esse jogo tão importante Do São Paulo Segunda rodada do Campeonato Brasileiro Contra a equipe do Flamengo Vamos ter uma semana aí Bem difícil pela frente E esperamos que o Tricolor Consiga aí retribuir A todo o apoio Que a torcida vem dando No estádio do Morumbi E também Pelas redes sociais Chegou o superchat aqui Do Luiz Henrique Greco São Paulinos Calma Acabou de chegar o superchat Da vitória Garoto Muito bem É isso aí Luizão Meu palpite é 1x1 Pra partida de hoje 1x1 Eu acho que o São Paulo Vai ganhar de 3x0 Bruno Mancini O Marcos Ele é a vacalha Entendeu? Ele vem com umas coisas 3x0 2x0 pro São Paulo Bruno Mancini Dizendo aqui Og Tofolório 2x2 2x2 Os caras estão de brincadeira Tem que confiar Meu irmão Tem que confiar O São Paulo O São Paulo vai ganhar hoje Vai ganhar domingo Vai ganhar do Barcelona De Guayaquil E o Carpini Vai sair na quinta-feira Fazendo pirocóptero Fazer o quê? Vai sair fazendo pirocóptero Vai voltar O que que é o... O que que é o pirocóptero? O que que é o... Pirocóptero Não, mas aí ele vai fazer O pirocóptero, entendeu? Gerson Perutti Maurício e Magno Vocês não acham O Nelsinho Batista Seria a melhor opção Pro lugar do Carpini? Eu também acho que não Se fosse em 1997 Sim É... Você tá no Japão O último trabalho do Nelsinho Ou tá trabalhando ainda Ou já voltou? Já voltou Aliás, o filho dele Eduardo Batista Faz um ótimo trabalho No Horizontino E... Mas também Não sei se seria uma boa O Eduardo Ele pintou muito bem Trabalhando na Fluminense Daí veio pro Palmeiras Acabou... Foi muito bem na ponte, né? Mas acabou dando um downgrade aí Mas voltou a fazer um grande trabalho Mas num time... O que que é isso? Mas num time com menos aspirações Fala... Fala a fonte É... Fala a fonte 11994048391 Fabrício mandou aqui Diego Costa Pior xerife do Velho Oeste É titular André Silva Jogando muito Pedindo passagem É banco Galopo Um jogo ruim Banco Bobadilha Vai tarde Carpini Muricy se quiser E qualquer um que tenha... Espera aí Muricy se quiser E qualquer um que tenha pena Desse fraco Calma O Fabrício Inclusive a gente postou hoje No Instagram do canal Três Zagueiros Uma arte do nosso querido Edson Ah, é verdade Do nosso querido Edson Ele... Edson Junior Isso, Edson Junior Carpini em sofá Exato É assim Estão fritando Cozinhando o Carpini E os abúteres ali Observando Porque o que estão fazendo com o Carpini É completamente Absurdo Certo? Vamos lá Salve Alei Maurício E toda a produção do 3E Vocês estão igual àquele quadro Do Ratinho De encontrar os parentes O Ale conhece A Mari Rosário Que é uma amiga da minha Que é uma amiga minha de infância Lá do bairro do Parque Marabá Em Taboão da Serra E ela ouviu O meu recado através de vocês Obrigado E vamos São Paulo Um beijo pra Mari Rosário Que pediu gentilmente Pra se ela pode um dia Acompanhar o 3E O 3E E o Tricolaços Presencialmente Mari Tá sempre convidada Tamo junto Muito bem Tá certo Maurício Curti Sobrigal Em Aruanda Tamo junto Meu irmão De fé Vamos aqui Quem também Manda mensagem pra gente Diretamente De onde De Massachusetts Deixa eu ver Se é Massachusetts Massachusetts É o Jonathan Boa noite Tricolores Sumi depois Do segundo gol Do Fortaleza Vocês são guerreiros Dando a cara Depois daquele jogo Ah tem que tá né Boa noite Tricolores É o Robson Amorim 2x1 Para o São Paulo Que também tá junto Com a gente aqui Plugado Pendurado É o Mave Boa noite Fabíola 3E Um abraço pro Ale Qual a expectativa De melhorar do nosso Tricolor hoje Com essa pressão Peço um abraço Pra minha esposa Júlia Pro meu filho Maverson Somos de Curitiba Júlia Maverson Beijo pra vocês Qual que é a expectativa Maurício Barros Para que? Para o jogo Paraguaio Pro jogo de hoje Nós temos bobadilha Mas vai tá no banco A expectativa Para a partida De hoje É uma partida De prognóstico Difícil Por quê? Porque o São Paulo Tem um bom time E pode endurecer O jogo pro Flamengo O Flamengo é favorito Claro que é Mas o Flamengo Não vem jogando Um grande futebol Viu gente O Flamengo penou E pra ganhar Do Atlético Ganha esse Fora de casa Foi aquele pênalti Meio mandracão E E O Há uma expectativa Que esse Flamengo Pô Passe por cima De todo mundo Mas é o Tite O Tite é um cara Mais conservador Apesar de ter um elenco Muito bom O que ele fez? E fez direito Ele deu equilíbrio Deu um padrão de jogo Uma consistência Um equilíbrio Entre todos os setores Defesa muito forte Tomou poucos gols Tomou dois gols Até agora Nessa temporada Um na estreia Com o time em reserva E agora Do Atlético-Guaniense O Aguitor Olha nos avisa Que teve gol Lá Em Caxias do Sul No Alfredo Jacone E aí Na verdade dois De quem? Dois do Juventude Jean Carlos E Lucas Barbosa Juventude 2 Corinthians Olha só Lucas Barbosa Que é um bom jogador Da base do Santos Olha O que eu tava falando mesmo Sei lá Já nem lembro mais Olha Washington de Portugal Prognóstico 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 Exatamente Então eu falava O Tite deu equilíbrio Consistência Defesa muito boa Mas o time não tá Jogando tudo o que pode Tá longe de jogar Tudo o que pode Então E o São Paulo Tem um bom time Com toda a crise Como eu falei Se os caras abstraírem Essa questão de Carpini E jogarem Jogarem pela camisa Jogarem por eles próprios Evidentemente E pelo salário O ótimo salário Que ganha O São Paulo pode endurecer Essa partida Tranquilamente Mas claro gente Tem que se preparar Pro jogo muito duro Por quê? Porque o Flamengo É favorito A gente não tá aqui Pra esconder a realidade Mas tamo aqui Pra torcer pelo Tricolor Com Com lastro Na realidade E a realidade É que esse elenco Do São Paulo É bom E o time que vai a campo Agora É um bom time É um bom time Magno Nunes É bom Washington de Portugal Pessoal 3Z Vamos ganhar 1x0 E jogando bem Meu like já está dado Abração Ele mandou aqui 3 garrafas de vinho Que ele está degustando No seu jantar E também o print da tela Que está nos assistindo Um abraço pra você Washington Também quero mandar Um abraço aqui Que tá sempre junto com a gente O Andrezão No 11994048391 Salve Tricolores Vamos São Paulo É... Maurício mandou um beijo pra Gal Ela está em outra dimensão Respeitosamente Estou aqui Um abraço pra vocês Muito bem Obrigado viu Andrezão Tudo de bom aí Pra você também Salve turma Estou fazendo charges Pro Bop Quero fazer pra vocês Manda por aqui Manda por aqui Pode mandar Quem mandou essa mensagem Pra gente aqui É o nosso querido O Luiz Bosque Greco Ô Luizão Manda pra nós aí Meu irmão Mas capricha hein Se mandar um desenho Meio feio Eu não vou publicar não Um abraço pra você Salve amigos Mande um abraço aqui Pro Ricardo de Ourinhos Melhor renação do YouTube Aqui É aqui Quero também É... Ah não é ele mesmo Ele tá pedindo um beijo Pra ele mesmo Um beijo e um abraço Pra você Ricardo Muito bem Estamos já aqui Na reta final Do nosso pré-jogo Já já A transmissão Na Rede Globo Vai abrir E nós vamos então Começar a empurrar o São Paulo Junto com você Que tá ligado aqui No canal Três Zagueiros Certo? Deixa eu ver Tá rolando uma briga Certo Tá rolando uma briga O Domênico com o D29TV Vamos parar de brigar pessoal Você que quer que o Carpini Continue Então põe ele no seu Palmeiras Ih tem rival na transmissão Não sei se tem Não sei se é Sabe por que que tem? Porque o rival ele olha e fala assim Poxa eu queria que o meu clube Tivesse uma transmissão assim Ah É foco hein Infelizmente Não tem como Quem sabe no futuro A gente não vire uma Um conglomerado Né Com vários Clones nossos aí Versões De outros clubes Mas infelizmente A nossa vai ser sempre A mais legal Olha que legal Luiz Ferraz está dizendo o seguinte Família Ferraz está em Birigui Que eu conheço Diadema Que eu conheço E Raygate No Reino Unido Não conheço Raygate O Renan Blanco Lopes Boa noite amigos Hoje minha filha saiu do hospital Após cirurgia Manda um abraço pra ela Bela Abraço Bela Boa recuperação Um beijo pra você Aliás eu cruzei no trânsito Uma cena que me tocou bastante Uma moça que estava com o carro todo cheio de balões Era uma moça falando assim Hoje é minha última que sessão de quimioterapia Venceu o câncer É isso aí Um beijo pra você que eu não sei seu nome Eu fico até arrepiado Mas é com certeza Eu fico até arrepiado É muito bonito esse tipo de cena E queria registrar aqui só uma última Uma última mensagem Que é o seguinte Olha o que o Cazares disse A grande pérola do Cazares hoje lá no sorteio da CBF O futebol é dinâmico Pra falar sobre a situação de Carpini Ou seja Vai ser demitido É como dizer sem dizer explicitamente Mas dizendo implicitamente Deveria Muricy Ramalho se aposentar E ir curtir a Rivera Sem interferir nas contratações E o tricolor do Murubiz Ele vai continuar o Mujica Ele é muito competente Ele está com energia Não pra ser técnico Mas pra trabalhar Ele ama o São Paulo Mas ele pode errar Pode errar na avaliação E acho que na avaliação do Carpini Ele cometeu um erro Mas acho que isso não A gente não deve Por conta disso Achar que o Muricy não pode contribuir Eu acho que ele pode contribuir E muito Ele é uma lenda Uma legenda Ele lembra Aliás como o Dario Pereira Como é importante que esses caras façam Jogadores reconhecerem o tamanho desse clube Eles que E no caso do Muricy Servir o São Paulo como jogador E como treinador Sempre vencendo Vencendo e muito Então eu A minha A minha opinião é de A permanência do Muricy Ramalho Que ele continue ajudando Não deu certo com o Carpini Você não vai acertar todas Exatamente Olha o Ricardo de Ourinhos Está pedindo aqui Um beijo Para a esposa dele A Paloma Que está em Botucatu Ricardão está estudando lá na Unesp Bom estudo para você Ricardo Deixe o livro de lado E ouça o 3Z Porque neste momento aqui O que importa É o canal 3 Zagueiros O estudo Ele é Secundário Certo? Quem nasce com talento Não precisa estudar E você Estando aqui no canal 3Z Já mostra que é um cara muito talentoso Muito bem Vai começar o jogo Lá no Maracanã Vamos juntos aqui Empurrar o canal 3 Zagueiros Chegamos naquele momento Onde só a vitória Nos interessa São 21 horas e 25 minutos No horário de Brasília Você torcedor ligado aqui Que a gente sabe O Henry Marler já está ligado A gente vai aqui Empurrar o tricolor Para a vitória Nós vamos buscar a vitória A todo custo E você que está aí do outro lado Se está na TV Bota sua mão na minha mão Essa conexão que vai fazer Com que a gente busque a vitória Se você está assistindo a gente No ônibus No caminho Ou seja até no estádio Coloca o emoji de mão Para a gente fazer essa conexão Nós vamos empurrar o tricolor Nós vamos empurrar o Rafael O Ferrares O Arboleda E o Diego Costa O Igor Vinícius O Pablo Maia O Alisson O Michel Araújo E o Wellington O Luciano E o Caleri Os 11 De Thiago Carpini Balança Mas não cai Então vamos segurar o homem lá Já que ele está lá Na beira do gramado Vamos torcer Para que ele tenha sabedoria Na partida de hoje E a mesma mão Que empurra os jogadores Do São Paulo É aquela que vai segurar Com todas as forças O Rossi O Varela O Fabrício Bruno O Léo Pereira E o Ayrton Lucas O Eric O Alain O Delacruz E o Bruno Henrique Pedro E Cebolinha Os 11 De Tite Que hoje Não vai tirar Nenhum coelho da cartola Que a alegria Nas pernas Esteja do nosso lado E que a gente Consiga buscar A vitória Porque nós estamos aqui Imbuídos Dessa missão De trazer os 3 pontos Porque aqui Aqui Só se torce Para o São Paulo Vamos vencer Muito bem Na transmissão Está um São Paulino O nosso querido Luiz Esqueci o nome do Luiz Roberto Esqueci o nome do Luiz Roberto Luiz Roberto De Múcio Temos 2 São Paulinos Na transmissão Temos ali o Luiz Roberto Temos o Diego Ribas E temos a Ana Thaís Então Desses 3 elementos 2 são São Paulinos Então vamos E um deles é de Ribeirão Exato O Luiz não é de Ribeirão Vamos nessa então A partida de hoje Vai ter a arbitragem Do Anderson Daronco O Rafael da Silva Alves É o bandeira número 1 O Maurício Coelho Silva Pereira Silva Pena Perdão É a bandeira número 2 E o Rodrigo D'Alonso Ferreira É o cara Do VAR São as equipes E o time de arbitragem Que estarão nessa partida De hoje Partida que é válida Pela segunda rodada Do Campeonato Brasileiro 2024 E 24 O Tricolor estreou em casa Estreou mal Estreou perdendo Para a equipe do Fortaleza Mas nós vamos Para essa segunda rodada Em busca aí Da vitória Lembrando que domingo Às 4 da tarde Nós temos o São Paulo Jogando fora de casa Contra o Atlético Goianiense E na quinta-feira Vamos ter a partida Libertadores Contra o Barcelona De Guayaquil 3 desafios 4 né Porque depois na segunda-feira Temos o Palmeiras No Morumbis Então são 4 grandes desafios Pela frente Que nós vamos precisar Do apoio de todos Independente se é o Carpini Independente se é Mudou alguma coisa? Não Isso aí é Globo Errou Olha lá Não Não conhece Não conhece Vamos ver no gramado Ali como é que faz Muito bem Vai começar a partida Lá no Maraca Daronco já olhou Com uma Que camisa Florescente Carato Olha só O cara está brilhando Ali hein Todo mundo brilhando Os auxiliares O árbitro Quantos polichinelos De manhã faz O Anderson Daronco Nossa senhora E como é a vitamina Que ele bate No liquidificador O Daronco Ele gosta daquela Vitamina de Sura É uma vitamina Que ele gosta bastante É isso aí Vamos lá Vai começar o jogo No Maracanã Saída de bola Vai ser do Flamengo O São Paulo Está ali preparado O Carlos Gil Também está ali Falando lá A expectativa Desse começo de jogo Vai começar a partida Alê Salvador Está indo Agora para a sua obra Vai fazer a mudança Para a sua reforma Para sair de casa E deixar tudo nos trinks Vai pintar Rebocar Botar as arcas Eu quero só ver Vamos ter um minuto De silêncio respeitado Lá no Maracanã Vamos Não sei porque É um minuto de silêncio Vamos aguardar Vamos lá O Marcos Fialho É o meu tricolor Eu não seria nada sem você O tricolor do Morumbis Outro São Paulino Aqui de São João da Boa Vista Falando do Luiz Roberto Evidentemente Um abraço aí Para Lili Fanelli Que também é de São João da Boa Vista Outra São Paulina Muito bem Já está tudo pronto Lá no Maracanã Vai dar a saída de bola A equipe do Flamengo Vamos juntos Empurrar o tricolor Para essa partida Tão importante Você que está ligado Aqui com a gente Compartilha nosso link Manda aí para a galera Deixa também o seu like Para a gente alcançar A marca dos 500 Antes dos 15 minutos Do primeiro tempo Maracanã recebe Um público interessante Não está completamente lotado Mas recebe um bom público Chegando aqui Um superchat do professor Doutor Márcio Canal 3Z Melhor narração do meu querido tricolor Parabéns Um abraço para você professor Obrigado aí pelo superchat Autoriza o árbitro Começa o jogo No Mário Filho Flamengo e São Paulo São Paulo e Flamengo Tu és forte Tu és grande Vamos São Paulo Em busca dos 3 pontos Vamos nessa Vamos lá O pessoal está falando Que o minuto de silêncio Foi em homenagem Ao emprego do Carpini Que morreu Galera é fogo Você está na companhia De Magno Nunes Maurício Barros Antes passou por aqui também Alexandre Salvador Na nossa produção Temos ele Ó Guito Folório Remoto com a gente também Renato Souza Tudo isso proporcionado Pelo BRN Estúdio Se você tiver um projeto Se você tiver aí uma ideia E quer colocar ela em prática Entre em contato Com o BRN Estúdio Bruno Mancini com certeza Vai encontrar a melhor forma De poder te atender Primeiros movimentos No estádio do Maracanã O Cláudio colocou aqui TV no Mudo Narração SPFC É TV no Mudo 3Z com tudo É isso aí Ronaldo Um abraço pra você 450 likes Vamos lá Vamos lá Estamos quase Estamos chegando Com o Quentão Antes dos 15 A gente garante Um golzinho no primeiro tempo Bola colocada ali atrás O time do São Paulo Vai sair jogando Com o goleiro Rafael Primeiros movimentos No Maracanã Um minuto de jogo Rafael domina A bola dentro Da grande área São Paulina Pertinho dele tem ali O Arboleda Que já recebe Na grande área Tricolor Marcação Tá firme Em cima dele Já tenta Fazer pressão Por ali Mas a bola Volta de novo Ali com o goleiro São Paulino O time do Flamengo Subindo as suas linhas Pressionando a saída De bola do São Paulo Agora deu uma arrefecida Pedro dá o primeiro combate Passo foi feito ali Pela direita Buscando o Ferraresi Tenta o passe longo Na direção do Luciano Ela foi forte demais A bola vai ser recuada Ali atrás Com o goleiro Rossi Rossi vai errar Preferiu fazer o passo de lado Colocando essa bola No campo defensivo Ainda ali pelo lado esquerdo Sai jogando o Léo Pereira Distribuiu pelo meio campo Ali com o Pulgar Tentou ir pra cima Na marcação Conseguiu roubar O São Paulo Pediu falta O juiz não deu Vem chegando o Luciano Distribuiu essa bola Mais na frente Não conseguiu fazer o domínio Ali o Araújo No bate e rebate Ela vem sobrando aqui Com o Bruno Henrique Domina pela direita Da defesa da equipe do Flamengo Recuou essa bola ali atrás Com o Fabrício Bruno Errou a jogada São Paulo recuperou Pressão total Bola trabalhada Colocada mais atrás Ali com o Diego Costa Tenta fazer a inversão Colocando pelo lado direito Buscando o Igor Vinícius Perdeu de cabeça Vem o Flamengo Na velocidade com o Cebola Ele já vai pra cima Na marcação Passou do primeiro Falta Falta e falta forte Ali do Igor Vinícius Deu uma pisada No calcanha E toma o primeiro cartão Amarelo Maurício Barros É Eu não entendo esse amarelo Aí Agora eu entendo Sim que ele fez um No pé Foi falta do Cebolinha Uma bobagem do Igor Vinícius Tomar cartão amarelo Parece o Rafinha lá Contra o Tadieres E o Diego Costa Fez uma bobagem E tomou a bronca do Luciano Ficou discutindo Porque é uma virada de jogo Pro Igor Vinícius Disputar de cabeça Do outro lado O Diego Costa Isso não existe né São Paulo tem que ter Um pouquinho de tranquilidade Aí nesse começo de jogo Parece que tá meio Meio afoito o negócio aí E agora os caras vão cair Pra cima do Igor Vinícius Ali do lado Pra pressionar Não existe Tomar cartão amarelo Com dois minutos de jogo Pisar no No tornozelo E ele foi disputar No alto com o Alain Não tem nada a ver O cara até é muito maior Do que ele ali Errou bem o Diego Costa E Maurício Pela configuração Realmente o Araújo Tá lá na frente Fazendo dupla Com o Caleri E o Luciano Um pouco mais recuado Vamos ver como é que fica Bola lá pelo lado esquerdo Essa bola pela esquerda Saiu jogando errado Bola tá queimando Ela chegou no meio do caminho Ali com o Bruno Henrique Já tentou a tabelinha Na frente com o Pedro Escapuliu dele Não conseguiu ficar com a bola Ferraresi afastou O Rafael tava saindo Tá tudo muito confuso Luciano Coloca essa bola no chão Fez boa jogada Deixando com o Alisson Abrindo ali pela direita Com o Igor Vinícius Veio pelo meio Devolveu no Alisson Faz a inversão da jogada No pé do Bruno Henrique Já colocou na frente Com o Pedro Boa jogada do Flamengo Vem pra se recuperar ali O Alisson Consegue roubar a bola Arboleda amaciou Deixando pela esquerda Ali com o Wellington Jogo feio nesse momento Caleri Tentou de cabeça Deu a bola De graça de novo Pro Flamengo Bruno Henrique Recuperando o balão Ali pelo meio Caindo pelo lado direito Tentou fazer a jogada Mais atrás Perdeu a jogada Quase que o Araújo Rouba a bola Ela chega de novo Com o time do Flamengo Saindo jogando ali Com o Léo Pereira Colocou com o Ayrton Lucas Tentou o passe mais na frente Saiu jogando o Pedro Abriu a bola com o De La Cruz Ele parou Observou É o Cebola que tá com a bola Ele dominou Vai pra cima da marcação? Não Prefiro distribuir pelo meio? Também não Insiste com ela O time do Flamengo Caindo lá Pelo lado esquerdo Teve que recuar essa bola Colocando um pouco mais atrás Com o Léo Pereira Deixando o grande círculo Ali com o Fabrício Bruno Que já encontra aqui Pelo lado direito Distribuição é feita pelo meio campo A abertura de bola É pelo lado direito Vem tentando de novo Construir a equipe do Flamengo Bola trabalhada por aqui Buscando varela Não Pulgar roubou pelo meio campo Saiu jogando rapidinho Deixando essa bola de lado Com o Alain Tentou o passe na frente Deu certo Cebola escapou da marcação Colocou de lado o De La Cruz Tentou o passe dentro da grande área A bola com o Pedro Ela correu demais Tentou evitar Na saída de bola Conseguiu Corta ali atrás o Arboleda O jogo tá uma confusão Mas uma confusão ruim Maurício Barros Eu não gostei nada A bola tá queimando Afoito se livrando dela Errando vários passes Fazendo falta O Ferrares fez uma bobagem lá O Arboleda agora Deu uma mascada E teve uma hora Que ele tentou driblar Logo no comecinho O Diego Costa também Virando errado Calma gente O time tá muito nervoso Talvez reflexo De tudo que tem acontecido Mas São Paulo tem que botar Essa bola no chão Tem que aparecer os líderes Agora o cara como o Luciano Por exemplo Que consegue pisar na bola Atrair Levar uma falta Essa hora tem que aparecer E calmar Esse jogo Não funciona pro São Paulo Isso aí Briga ali pelo lado direito Conseguiu ganhar o arremesso lateral A equipe do Flamengo Movimentando ali atrás Com o zagueiro O nosso querido Ele mesmo Abriço Bruno Nossa me fugiu o nome dele Aqui do nada Tentativa Não tem querido não Tentativa ali do meio campo O glorioso Tentou com o Cebola A bola acabou indo muito forte A arbitragem tava parando o jogo ali atrás Marcando o impedimento do ataque Da equipe carioca Resultados surpreendentes Nessa rodada aqui Sobrando que a gente consiga Pelo menos um empatezinho Pra se estabelecer melhor Na tabela A partir da próxima rodada Relógio vai chegando A marca dos 7 minutos O Daronco tá dizendo Que essa bola é um pouco mais atrás Aí o jogador do Flamengo Tentou tirar a bola dali Aí o Daronco deu a bronca Agora sim A bola já está em jogo novamente Ali atrás No campo defensivo São Paulino Com arbolida A abertura é feita Ainda no campo de defesa Com o Diego Costa Coloca essa bola com o Wellington Aparecendo pela esquerda Tentou colocar em velocidade Com o Araújo Marcação firme em cima dele Consegue fazer apenas A proteção ali O Fabrício Bruno Pra ganhar o tiro de meta Pra equipe do Flamengo Você é torcedor ligado com a gente Sabe que nessa semana Ainda tem sexta tricolor Sexta-feira Dezoito horas Você acompanha com a gente Aqui um bate-papo Muito legal Semana sim No canal 3 Zagueiros Semana não No canal do nosso querido Gabriel Sá Fique ligado Sexta-feira É onde sexta-feira? É no nosso? É no nosso, né Maurício Barros? É no 3Z, né? Sexta-feira agora? Sexta-feira é no 3Z Olha o Daphson aqui Boa noite Magno Nunes Saudades das suas narrações Vou ficar por aqui Ver a live pela emissora Boa nação pra você E pro Maurício Que ainda não conhecia Muito bem Esse aqui é Maurício Barros Jornalista Cara que entende tudo De São Paulo Futebol Clube Desde pequeno Qualquer dia A gente vai relembrar A história Quando Maurício Barros Se perdeu na feira E foi salvo Pela camisa do São Paulo Ou seja É o Santo Paulo Que estava ali Conduzindo Maurício Barros Pala dominada mais uma vez Pelo time do Flamengo No campo de defesa Ali com o Varela Distribuiu essa bola Pelo meio campo ali Com o Pulgar Já tenta colocar na velocidade Mais uma vez O Flamengo com o Pedro Abriu ela com o De La Cruz Vem descendo o Flamengo Bruno Henrique dominou Vai pra cima Da marcação ali do Wellington Trouxe de lado Tenta chegar a linha de fundo O Wellington por baixo Faz o corte E manda essa bola pra fora Arremesso manual Pra equipe do São Paulo Ela bateu ainda No camisa 27 Se perdeu A bola é pro tricolor Ali atrás No campo De defesa Bom O Wellington Chegou bem Tem que marcar de perto O Bruno Henrique O Tite botou o Bruno Henrique Por lá e não o Luiz Araújo Para explorar Jogadas de linha de fundo O Bruno Henrique É destro Vai tentar levar Pra linha de fundo Pra centrar Como dizem os antigos Para o Pedro E o Wellington Tem que ficar ligado Bastante No primeiro duelo Já ganhou E o Araújo Tá caído Araújo tá caído Ali tá sentindo Tá colocando a mão Na boca do estômago Jogada foi com o Pulgar Ali é dividida Lucas Weber Tá falando Tite abriu uma pizzaria Acho que tá se referindo Ao suor Nas axilas Que acabam Alagando ali A camisa Do Adenor Bach Mas pô Também Puta calor O Tite me mete Com a camisa social Olha o Carpini Nada de suora Tá cheiroso Banho tomado Quanta elegância Backstreet boy Tá duro pra ele Bola na frente Pro Caleri Dominou Pedindo impedimento Não tem Vem dominando de novo O São Paulo Pela esquerda Aqui com o Wellington O Ogg não gostou Queria jogada rápida Recuada ali atrás Com o Diego Coloca no centro do gramado Com o Alisson Tenta a tabelinha Esperto O Araújo Deixou com o Luciero Abriu essa bola Pela esquerda Aqui com o Caleri Vai pra cima Na marcação Precipitado na jogada Mas a arbitragem Já estava marcando O impedimento Impedimento do ataque São Paulino É... Tava invertido né Ele estava invertido Quem tinha que estar Nessa posição Era o Michel Araújo E o Caleri lá na área Agora o Caleri Tentando cruzar Pro Michel Araújo Tá tudo errado Agora a jogada foi boa Porque o Flamengo Pressionou O São Paulo conseguiu sair E pegou a defesa aberta É a TV Não vai mostrar O replay ali da jogada Particularmente eu achei Não consegui identificar Ali a origem Do impedimento Mas a bola Já está em jogo Novamente Vem saindo Jogando aqui atrás O Fabrício Bruno O time do Flamengo Vai tocando a bola Com tranquilidade Sem pressa É recuada Com o goleiro Rossi Já abre essa bola Com o Léo Pereira O passe não foi legal Marcação à distância Ali do Luciano A bola vai ser recuada De novo ali com o Rossi Não Ele fez o passe Um pouco mais à frente Saiu jogando No campo de defesa Mas o Flamengo Saiu jogando errado No bate e rebate Ela fica ainda pendurada Ali perto do campo De ataque flamenguista Mas corta de cabeça O Arboleda Pra completar Mandando essa bola Pra fora E arremesso manual Sentiu o Cebola Sentiu Abriu o Cebola 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 está caído O que será que foi? Porque na entrada Do Igor Vinícius Que rendeu amarelo Foi um pisão No tornozelo Mas está me parecendo Algo muscular Vamos dar uma olhadinha Aí O Cebolinha De fato Pro Flamengo É uma perda Muito grande O jogador Que está em ascensão Com muita confiança Virou titular Do Tite Ainda Inclusive Quando o Gabigol Ainda estava podendo jogar Ele que está suspenso Por Por doping Não porque ele tenha Se dopado Mas porque ele É acusado de fraudar O exame anti-doping Vamos dar uma olhadinha Aqui Se é de fato Foi nessa jogada A gente está ao replay Mas eu não sei Se exatamente foi isso Que está inviabilizando O Cebolinha Não sei Olha É Vamos ver aqui Eu estou tentando ver o replay Porque ele está com a mão Num dos tornozelos ali Mas me pareceu panturrilha Me pareceu panturrilha Vem aí Luiz Araújo Bruno Henrique Deve ir para a esquerda agora Bom Não vamos saber Neste exato momento O que aconteceu Mas vai sair o Cebola Camisa número 11 Para a entrada do 7 Luiz Araújo Na equipe Do Flamengo Como disse O Maurício vai provocar Uma inversão Com o Bruno Henrique Caindo lá Pelo lado esquerdo E eu vou te falar um negócio Eu Maurício Barros Eu Não gosto muito Dessa alteração Porque Eu gosto mais do Araújo Do que do Cebolinha Você acha que o Araújo É mais perigoso Que o Cebolinha Eu acho que o Araújo O Araújo vai jogar Em cima do Wellington Mas vai O cara que corta mais Para o meio Enfim É o elenco do Flamengo Que é muito bom Não é gente Não entra o outro Continua perigoso E lascou para o Igor Vinícius Já estava difícil Com o Cebolinha por lá Agora vai ter O Bruno Henrique Por ali O nosso querido Igor Vinícius Que já tem cartão amarelo Bola jogada ali na frente Buscando o Pedro Tentou devolver a bola Mas acabou não conseguindo Teve desvio no meio do caminho Pediu falta por ali Arbitragem Mandou o jogo seguir Magno O Igor está sozinho Como no lateral direito Não tem ninguém no banco Da posição Moreira Parece estar voltando Aí na transição Quase de volta Mas por enquanto É só ele e ele Pois é rapaz De La Cruz Tentou a tabelinha com o Pedro Não deu Voltou o Flamengo Brigou por ali Ayrton Lucas Tentou no bate e rebate Vem ali o Wellington Ganhou na primeira Na sequência perdeu O Alain rebateu Afasta ali atrás O Diego Deu um bico lá pra frente Vai sobrar com o Fabrício Bruno Amaciou Colocou no solo Abrindo a bola pela direita Aqui com o Varela Teve que recuar Deixando a bola com o Pulgar No grande círculo Ele já encontra o Léo Pereira Tem o Ayrton Lucas Aberto lá pela esquerda Ele prefere continuar com o balão Deixando aqui com o Fabrício Bruno Tem o Varela De lado mais na frente Ele tem o Pulgar Faz a inversão da jogada Não Tentou dar um tirambaço na frente Buscando o Bruno Henrique De cabeça Igor Vinícius Ajeitou essa bola Complementou por ali o Ferraresi Ela fica nas mãos do goleiro Rafael O Relágio vai chegando A marca dos 14 minutos 0 a 0 no marcador Diga aí Maurício São Paulo superou aqueles minutos iniciais De muito nervosismo Muito erro de passo E agora vai conseguindo trocar um pouquinho mais Trabalhar um pouquinho mais E entrar no jogo Quanto ao Igor Vinícius Não dá pra tomar o amarelo Ainda mais ele não tendo reserva Então qualquer substituição Mesmo pra poupar Pra evitar um vermelho do Igor Vinícius Vai implicar em uma improvisação Domingo São Paulo pela esquerda Boa jogada Vem vindo o Wellington Vai pra cima na marcação Tentou a finta Dobrou agora em cima dele Chegou na linha de fundo Cruzamento Bola no segundo Pau Tentou o Luciano de cabeça A bola foi direto pela linha de fundo Era o Caleri que tava ali na jogada Ela foi muito aberta Marcação tava em cima dele Firme ali Não conseguiu se projetar Do jeito que ele gostaria O Ayrton Lucas já deu um pulão Ali em cima dele Pra bloquear o jogador São Paulino Primeiro lance de perigo do jogo É do São Paulo Maurício Barros Com o Wellington Que mesmo com três zagueiros Pra mim é a melhor opção Ele ter colocado o Michel Araújo O São Paulo perdeu A jogada de linha de fundo O Wellington chega O Wellington é um cara ofensivo E com três zagueiros Você pode Tê-lo mais ofensivamente Porque você tem a cobertura Do Diego Costa Ó O mensagem que chega aqui Do Renê Magalhães Se depender da animação Do Maurício e do Magno Seremos goleados Ô Renê Você quer o que? Você tá achando que o jogo Tá bom, meu irmão? Se você quer animação Você contrata lá o Palhaço, rapaz Aqui é tensão Aqui é tensão e tesão Então assim O jogo tá tenso Quando ele estiver bom A gente vai estar animado E aqui é credibilidade É isso Nós não estamos aqui Pra dourar a pílula E pra inventar realidades Tomar no meio Enfim Um abraço pra você Renê Pra você, fica com a gente Vem com nós Vamos juntos Grande Renê A animação vai vir agora Porque o São Paulo Vai abrir o placar, hein Deixa o like aí Renê Tem falta pro Tricolor Levantar a bola Dentro da grande área Vai pra ela o Araújo Ele tá ajeitando ela Com muito carinho O Igor Vinícius já ali Tirou o catarro do nariz Sujando a camisa de São Paulo Catarro Saiu, olha Tá até verde ali Que horror Vai pra bola o Araújo Ele olha fixo pra dentro Da grande área Vai ser agora Capricha Araújo Fez sinal por ali O São Paulo vai abrir o placar Deixou com o Igor Não, foi pra ele Araújo Colocou essa bola Na marca penal Afastou Vai sobrar com a gente Dominou por ali o Tricolor Abertura de novo com o Araújo Segunda chance pra ele Já olhou dentro da grande área Trabalhou pertinho por ali Com o Igor Vinícius Pé trocado Bola colocada No segundo pau Subiu a boleta de cabeça Tentou cabecear Insiste o Tricolor Com o Ferraresi Corta ali atrás O Pedro Deu um bico pra longe Mandando essa bola Pra defesa da equipe São Paulina Domina ali atrás O Diego Vem saindo de novo O São Paulo tentando Construir um contra-ataque A marcação Do De La Cruz Tá em cima dele Tentou um passo forçado Com o Abertura Podia ter feito o passo Um pouco mais à frente Acabou saindo com o bola e tudo Ali arremesso manual Pra equipe do Flamengo São Paulo desperdice São umas jogadas Que não pode Né Maurício Barros Não pode Não pode O Sérgio Carvalho Pergunta do amarelo Do Igor Vinícius Sim ele tomou com dois minutos De jogo E o Rogerão Do metaverso chegou Muito bem Tenta sair jogando O time do Flamengo Por baixo fez o corte Ali o Diego Costa Em cima do De La Cruz Mandando essa bola pra fora Arremesso manual De novo pra equipe carioca Vai colocar essa bola em jogo A equipe do Flamengo Tentando passe na frente Buscando o Pedro Afastou parcialmente o Diego No bate e rebate Ela fica pelo meio campo de novo De La Cruz Tentou colocar de novo com o Pedro Diego Costa Ganhou na primeira Ganhou na segunda Insiste por ali O tricolor afastou O jogo fica feio nesse momento Flamengo tenta o passe Já lá na frente De La Cruz Dominou Ajeitou essa bola Um pouco mais atrás Vem descendo o Flamengo Ali com o Alain Tentou o chute de longe O Ayrton Lucas Zarris Comandou essa bola Pra meta O goleiro Rafael Ele foi 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 Quando ele viu que ela ia fora Ele recolheu os braços O time do Flamengo Chegando com o chute De fora da área Maurício Barros Ayrton Lucas Que cresceu Teve um momento de oscilação Chegou o Vinha Ele acho que até muito por isso Por essa Por essa concorrência É tornozelo mesmo Acho que foi a entrada O Igor Vinícius Aí no Cebolinha Chegou o Vinha Cresceu de novo O futebol do Ayrton Lucas Que é o titular Um lateral bastante ofensivo É perigoso Porque ele tanto chega na linha de fundo Quando ele corta E como ele corta pro meio E sabe bater bem de perna direita Precisa ter atenção No lateral do Flamengo Agora ele acabou chutando Você falou O Rafael tava na bola Bola na frente Bola na frente buscando ali O Wellington Vem bem o Varela Pra ficar com ela Recua ali atrás Com o Fabrício Bruno Na grande área Já deixa a bola Com o goleiro Rossi Vem carregando ela E a distância Vai marcando ali o Caleri Rossi tá louco Pra dar uma entregada Acho que hoje O Rossi vai deixar Aquela bola redonda Pra gente Vamos ver Pedro dominou Dois na marcação Perdeu a jogada Trabalhou o São Paulo Insistiu ali Numa jogada aérea Junto com o Luciano Acabou perdendo Pressiona o Alisson Brigou Recuperou o balão Pode fazer o passe de lado A batida Defendeu o Rossi Não vou recriminar o Alisson Por ter chutado Ele podia ter aberto Essa bola pro Luciano E até pro Caleri Que vinham ali de lado Mas ele chegou na cara Do gol Tem que bater ali Né Maurício Barro? Sim, era frontal Ele que roubou a bola Fez o certo Mas ele não tá com o pé calibrado Ele já perdeu um gol Na partida contra o Fortaleza E agora tava Tinha toda a condição De chegar e bater bem E chutou em cima do Rossi Olha o Flamengo Chegando ali com o Varela Colocou essa bola de lado Luiz Araújo Tenta o passe pelo meio Mais atrás ali com o Alain Marcação do Caleri Tá em cima dele Abriu essa bola de novo De lado ali com o Luiz Araújo Parou Fez o breque Devolveu ela com o Alain Vem carregando Camisa número 21 Pode fazer a inversão da jogada Ele prefere continuar com ela Recuou ali atrás Deixando a bola com o Fabrício Bruno No grande círculo Já fez o passe de lado Buscando já no campo ofensivo O Léo Pereira E esticou na frente Tentando a jogada com o Bruno Henrique Ele trouxe essa bola pro meio Trabalhando com o De La Cruz Foi pra cima na marcação Distribuiu pelo meio Boa jogada do Flamengo Chegando ali na frente com o Pedro Corta a zaga São Paulina Insiste o Flamengo Vem com ela Luiz Araújo Abrindo pela direita Trouxe pro meio Vai tentar arriscar Aos 19 minutos O Flamengo abre o placar No Maracanã Com o Luiz Araújo Maurício Barros Você falava né Tenho mais medo do Luiz Araújo Com o saído do Cebolinha Isso aí foi um golaço né Ele conseguiu recuperar Pegou a bola ali Cortou pro meio Bateu sem nenhuma chance Pro Rafael Golaço do Luiz Araújo Quando o São Paulo Tava bem no jogo Tinha entrado no jogo Perdeu o gol lá com o Alisson A diferença né Da capacidade de conclusão O Alisson chutando fraco Em cima do Rossi E o Luiz Araújo Na primeira oportunidade Colocando ela no ângulo No momento em que Repito O São Paulo tinha equilibrado As ações É Falei né O Luiz Araújo Era um cara Que me preocupava mais E aí Mostrou Talento Mandou essa bola Lá no cantinho Rafael Nada pôde fazer Pois é Um pro Flamengo Zero para o São Paulo No Flamengo Ele é Ele é muito bom né O Maurício Barros Tem muita variação Tem muitas possibilidades E abre o placar Lá no Maracu Vamos ver como que o São Paulo Reage agora São Paulo precisa Manter o foco Tava tinha conseguido Achar ali um posicionamento De La Cruz por exemplo Tava pegando pouco na bola Você quase não falou o nome dele O meio campo Tava bem disputado São Paulo tinha tido Uma chegada importante E acabou agora Tomando o gol Vamos ver Se a questão mental Agora não joga Contra o São Paulo É uma fase difícil O treinador Tá demissionado Mas os caras Têm que continuar jogando O jogo não tá ruim Não tá sendo um massacre O São Paulo tá disputando Tomou um gol aí Que tá louco né Golaço aí Como é que o cara pega Felicidade incrível aí Do Luiz Araújo Vamos ver Vamos ver Saiu jogando ali atrás O Rossi Tentativa de ligação direta Ferraresi de cabeça Ajeita ela com o Diego Costa Marcação em cima dele Já distribuiu pelo meio Com o Maia Pressionado pelo Alain Ficou com ela ainda Pode abri-la aqui pela esquerda Com o Wellington Recebeu o Wellington Pressionado também Distribuiu pelo meio Com o Araújo Escapou do primeiro Vai tentar chegar A linha de fundo Escapou do segundo Boa jogada do Araújo Tentou o chute Aí Exagerou Mandou essa bola Direto pela linha de fundo Chutou de direita Caleri perdia dentro Da grediária Acabou não conseguindo Colocar a direção na bola São Paulo São Paulo teve mais uma oportunidade De chegada Mas não conseguiu concluir Maurício Uma ótima jogada Do Michel Araújo Pela esquerda Se livrou de três marcadores Mas daí sei lá O que que deu Faltou oxigenação Ali nas ideias Vai bater de direita Em vez de cruzar Essa bola O Caleri estava no segundo pau Vem o tricolor Mais uma vez Pablo Maia domina Tem do lado dele o Alisson Distribuiu com o Alisson Vem carregando Voltou com o Maia Coloca a bola No grande círculo Ali com o Ferraresi Abrindo pela direita Com o Igor Vinícius O camisa número dois Para Observa Solta ela com o Luciano Já passou o Alisson Luciano vem com ela Tentou colocar essa bola Dentro da grande área Ali pro Caleri Afastou a defesa Da equipe do Flamengo Volta a bola com o São Paulo Caindo ali com o Ferraresi Devolveu a bola no Luciano Dois na marcação Consegue ganhar O arremesso manual Para a equipe de São Paulina Mandou essa bola em cima do Pedro É lateral para a equipe do São Paulo E o Pedro já faz sinal Pedindo pressão Na saída de bola Ali do São Paulo O Pedro está querendo ali Chamar os companheiros Para uma pressão Mais forte O São Paulo tem arremesso manual Para ser movimentado ali Pelo Igor Vinícius Demora para cobrar Soltou ela com o Luciano Pressionado de novo Ali pelo Pedro Acabou ganhando Mais um arremesso manual Tem que variar a jogada Se jogar toda hora no Luciano Ali os caras vão Ficar com a jogada manjada E aí vai ser difícil Vai de novo o São Paulo Para o arremesso E o Luciano Precisa aparecer mais um jogo Exatamente Pedir mais um jogo Aparecer dando opções Bola saiu jogando ali Com o Alisson O árbitro está dizendo Que era mais atrás ali O São Paulo vai cobrar Novamente o arremesso Vem para ela o Igor Vinícius Vai balançar o esqueleto Por ali Demora, demora Os jogadores também não se apresentam Ele tentou lançar com o Alisson Ganha mais um arremesso manual O São Paulo vai aos pouquinhos Ganhando centímetros ali no gramado O Luciano reclama ali Com o Igor Vinícius Tenta combinar a jogada Para que a gente consiga sair Estamos presos ali Daquele lado direito Igor Vinícius foi para ela Soltou ela com o Alisson Pressionado pela marcação de dois Recua essa bola mais atrás Buscando a jogada ali Com o Ferrarese Já na grande área Ele deixa essa bola Com o goleiro Rafael Curtinho ele já sai jogando Com o Arboleda Vem descendo o Equatoriano Abrindo essa bola pelo lado esquerdo Ainda na defesa com o Diego Costa Devolveu ela para o Arboleda Volta a bola com o Diego Costa Araújo já dá o combate em cima dele Deixou essa bola com o Wellington Tentou sair jogando Chutou essa bola em cima do Varela É arremesso manual Para ser movimentado pelo Tricolor Ali na linha demarcatória do meio de campo Aí o Varela saiu jogando Colocou essa bola para longe Agora sim a bola está em jogo novamente Diego Costa recuando essa bola ali Com o Arboleda O relógio vai chegando A marca dos 25 minutos Deste primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo Arboleda tentou O levantamento forçado ali Caiu o jogador do Flamengo Pediu falta Arbitragem Manda o jogo seguir Ela fica no meio de campo Dominada pelo time do São Paulo Que de cabeça ajeita ali atrás Ela com o Diego Costa Tentou o passe errado No meio da defesa Aí o Flamengo acabou Dando essa bola de graça Novamente para o São Paulo Porque tem jogador do Flamengo Caído ali No meio campo O Bruno Henrique Ele reclama Ele fala Que o árbitro Que o Fabrício Bruno ali Foi atingido Os jogadores do Flamengo Vão ali Conversar O Caleri Está ali sendo empurrado Vamos ver O Luciano Tira o Caleri ali no meio Caleri não pode perder a cabeça Vamos ver se teve ali alguma Foi absolutamente nada Isso é Isso é ridículo Isso é ridículo O cara cair desse jeito Que coisa mais ridícula Deus do céu O São Paulo tem que ter a cabeça no lugar Mas isso aí não foi absolutamente nada Absolutamente nada Tomou o cartão amarelo O Fabrício Bruno Falou para ele baixar a bola Está certíssimo Ridícula essa queda do Fabrício Bruno É um jogador que está enfrentando Ele é muito físico O Fabrício Bruno Mas o Caleri enfrenta Evidentemente O Caleri não amacia E o Fabrício Bruno Tentou simular uma cotovelada De uma maneira Patética Tomou um cartão amarelo Não tem nada Está passando a mão ali Está atirando barba Sabe o que tinha que acontecer? Tinha que pegar nessa hora O árbitro Devia ser chamado no VAR E ele olhar no VAR E ele ver a jogada tão ridícula E ele tomar aquela atitude Colocar assim Aí usar o microfone O jogador Fabrício Bruno Simulou Que tomou uma cotovelada Está tomando o cartão amarelo Por simulação É isso Tem que deixar os caras Passar ridículo E mostra Expõe a palhaçada A tentativa de simulação No telão também Porque olha Vou te falar Não é possível isso Os jogadores Eles já estão condicionados A ludibriar ali A arbitragem Não tem jeito A gente olha os jogos aí De Champions League De outras competições E a gente fala Pô podia ser assim né Enfim Domina o time do Flamengo Ali atrás com o De La Cruz Caleri já veio para roubar O balão ali pelo meio campo Caleri está endiabrado hein Se sobrar uma bola ali Fresquinha para ele Ele vai cravar E os caras já estão de olho nele Wellington vem com ela Tentou o passo pelo meio Buscando o Luciano Pressão na marcação Afastou ali atrás Mandou essa bola para fora Arremesso manual Mais uma vez por São Paulo Só pode ter que colocar Cabeça em cabeça Num lugar E começar a pensar Porque o time do Flamengo Dá muitos espaços ali Como o time do Flamengo É franco Ele dá muitos espaços São Paulo tem que ter sabedoria Para encontrar esse buraco aí Tem jogo Magnão Tem jogo Tem jogo Não está entregue o negócio não É preciso um pouco De inteligência também Então Quem está errando muito passo É o Diego Costa Bola na frente para o Luciano Estava impedido Camisa número 10 Impedimento do ataque São Paulo E do Concordo O Diego também ali atrás Está dando umas atravessadas Ele pela esquerda No esquema de 3 zagueiros Eu acho Eu prefiro O Alan Franco ali Viu É mais Mais técnico E mais calma Tem mais paz Tem mais saída de jogo O Diego não está bem Já tem duas transmissões Mesmo que a gente está falando Isso daí O Carpini insiste Com o Diego ali pela esquerda Vem dominando o time Do Flamengo Com o Luiz Araújo Já fez a inversão Buscando ali o Ayrton Lucas Trabalhou mais atrás Com o Léo Pereira Tentou um balão na frente Buscando o Bruno Henrique Acabou dando essa bola de graça Para a equipe do São Paulo Está jogando mais uma vez O Tricolor ali Em arremesso do Manoco Ferraresi Duas bolas em campo O Gandula do Flamengo Coloca essa bola É brincadeira né Aí o Gandula Manda a bola para dentro do gramado O jogador do Flamengo Fica com ela A jogada já está rolando Aí o árbitro tem que parar o jogo É o antijogo nojento Vamos chegar a 700 likes logo Vai gente Vamos pessoal Vamos lá Porque senão não tem gol Do São Paulo não hein Você viu que foi quase Ali naquele chute Do 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 Alisson Faltou um pouquinho Porque não tinha o like Domina o São Paulo ali Com o Pablo Maia Recuando essa bola Com o goleiro Rafael Na grande área São Paulino Ele fica com ela Não tem como que jogar curtinho Vai tentar pendurar Demora ali pra Decidir a jogada Agora sim pendurou Colocou essa bola ali Na direção do Caleri Brigou de cabeça Pertinho dele tinha o Wellington Eles podiam ter se conversado Pro Caleri ter deixado Essa bola passar né Mas não se conversaram E a bola sobra Pro time do Flamengo De graça Ou o Wellington Porque quem vai Vai disputar essa bola É o Caleri né Ele é bom da casquinha Ou o Wellington Não ficar grudado nele né Porque o Caleri Vai triscar nela E o Wellington Tem que ficar esperto Pra buscá-la Tentou a jogadora Pediu falta Arbitragem Marcando a falta Em cima do Fabrício Bruno Lá no Allianz Parque Um negócio chato né Palmeiras aí Perdendo a sua partida Ou seja O campeonato brasileiro Ele vai ser Tem uma coisa O Maurício Baus Eu inventei agora aqui O futebol Ele é dinâmico né Eu diria o Cazares né Então assim Palmeiras lá Não conseguiu ganhar Do time do Internacional Em casa Então O campeonato Ele tem as suas nuances né Pediu falta ali O Delacruz no meio campo Arbitragem marcou O Luciano não gostou Ele vai reclamar ali Com o Daronco Dizendo que o Delacruz Se jogou Vamos ver no replay Ali a jogada Depois a TV mostra Porque vem chegando O Bruno Henrique Linha de fundo Boa jogada Cruzamento com o Pedro O Bruno Henrique Joga demais Ele chegou na linha de fundo Sem ângulo Colocou na medida Para o Pedro Pois é Nenhum jogador de São Paulo Consegue cruzar uma bala dessa E o Arboleda Marcou mal o Pedro né Ó Cabeceada de manual Ainda teve que dar uma Encolhida ali Para conseguir cabecear E o Arboleda Um pouco a distância Ali marcando Como se estivesse Num distanciamento social Acabou não conseguindo Evitar a cabeçada Do Pedro Se é um pouco mais baixo Ia colocar o time do São Paulo Em maus lençóis Saidinha de Nise Esquisita ali atrás O Flamengo chega Com a bola perigosa No bate e rebate Ela vai ficar ali dentro Tentou cortar o Arboleda Não conseguiu Aquela saída idiota né De gente idiota Como é que pode sair Dessa maneira Se não está treinado O time nessa situação Nós vamos sair aqui tocando Afinal de contas Estamos jogando contra o Flamengo Que é muito melhor do que a gente Aqui no Maracanã Estamos perdendo de 1 a 0 O nosso técnico está demissionário Então vamos sair aqui tocando Porque afinal de contas A bola está com a gente E a gente permite o escanteio Do adversário Escanteio para o Flamengo Vai colocar o balão Dentro da grande era São Paulina O Carpini na posição Que Napoleão Perdeu a guerra ali Vai para a bola O De La Cruz Tira daí São Paulo Tira daí Tricolor Relógio chega na marca Dos 31 Bola aberta No segundo Rapaz Uma puta jogada ensaiada Que o Bruno Henrique Acabou não chegando nela Na sequência O Alain faz a falta Em cima ali do Wellington Falta que vai ser movimentada Pelo time do São Paulo Uma boa jogada ensaiada Do Flamengo Ainda bem que não deu certo São Paulo não conseguiu Marcar ali A investida da equipe carioca Tenta ser jogando Mais uma vez Aqui atrás O Diego Costa Se jogou na bola O Alain O que o time do Flamengo Também joga lá em cima Se jogando na bola E pressionando É uma maluquice São Paulo vai ter que se virar Porque 32 minutos Praticamente Os caras estão com fôlego Lá em cima Maurício Pois é É uma característica Do Tite Ele monta um time Muito compacto Que pressiona o adversário Marca Está fazendo uma marcação alta São Paulo vai tendo Dificuldades Para a saída de jogo Por isso Não quero crucificar O Diego Costa Mas você tem que ter Um cara mais técnico Não tem um canhoto Então coloca o Diego Costa Não Tem o Alain Franco Que é mais técnico Que ele Ou mesmo o Sabino Que chegou aí É um zagueiro canhoto Para dar mais saída Pelo lado esquerdo Lembra como o Beraldo Dava saída Pois é Bola na Ih rapaz Bruno Henrique Chegou nela Já afasta ali o Rafael Se antecipando Ficou meio que Deixa que eu deixo E acabou quase que o São Paulo Se lascando ali atrás No meio campo Conseguiu afastar Do jeito que dava ali O Tricolor Ela chegou no Caleri Mas ele estava impedido Apenas fez o golpe de vista Para ficar com o arremesso manual A equipe do Flamengo 32 e 30 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo Domina mais uma vez Ali atrás o Rossi Na grande área da equipe carioca Saiu jogando de lado Com o Léo Pereira A marcação do Luciano Está ali a distância Vem diminuindo agora o Luciano Tentou ali o passe Na frente o Flamengo No meio campo O São Paulo briga Quase ganhou O Bruno Henrique Ficou com ela Ajeitou essa bola Com o Ayrton Lucas Deixou com o Alain Mais atrás Léo Pereira Abre se o Bruno Ganha ali E fica com a bola No centro defensivo Mais atrás com o Rossi Marcação em cima Está ali Do Luciano Encontrou de lado O Varela Tenta sair jogando O time do Flamengo O São Paulo também Impressiona ali Mas não consegue Dar prosseguimento na jogada Ficou com ela O Luiz Araújo Olha a inversão Que ele faz No meio do caminho Já conseguiu roubar O Tricolor ali Com o Ferrares Ele demora Para fazer o passe Insiste na jogada Agora sim Colocou essa bola Pela direita Igor Vinicius Chega na linha de fundo Escapou da marcação Do Ayrton Lucas Trabalhou na grande área O São Paulo Vem chegando Com o P... Aí se complicou Ferrares insiste Fica, cai Perde a jogada Contra-ataque Do time do Flamengo Na velocidade Com o Bruno Henrique Pelo meio tem o Pedro Bruno Henrique Vai para cima Na marcação do Arboleda Dobrando em cima dele ali O Alisson Já colocou com o De La Cruz Devolveu a bola No Bruno Henrique Fez a finta Dentro Chute A bola vai longe Desviada No meio do caminho O time do Flamengo No contra-ataque Ali é praticamente letal E a arbitragem Está dando bola Para o São Paulo Vamos ver se ele pegou Tão mal na bola Assim Ainda bem O guarda Está ruim Agora A jogada Era boa Lá do São Paulo Igor Vinicius Com o Ferrares Mas não é a dele Não é a do Ferrares O Igor poderia ter cruzado Essa bola Quando clareou Mais um erro de passe Erra de novo Erra de novo Vem o Flamengo Com o Bruno Henrique Ajeita essa bola Um pouco mais atrás Começa tudo ali Com o Pereira Sai jogando com o Fabrício Bruno Coloca essa bola Pelo meio campo Ali a equipe Você vê O Maurício Barros O time do Flamengo Não precisa nem pressionar Tanto para provocar O erro Dos jogadores do São Paulo O próprio nervosismo Do time tricolor Acaba fazendo Esse trabalho do Flamengo Ser facilitado Isso é inevitável E isso está atrapalhando O São Paulo O jogo não está ruim O São Paulo O Flamengo não está Naquela pressão danada O São Paulo Começou queimando Depois se estabilizou Daí aquele vacilo O Luiz Araújo faz um golaço E daí Desestabiliza Um grupo que já está machucado Está sem liderança Então tudo isso está em campo Nesse momento Mas o jogo em si O São Paulo está encontrando Tem espaço O Flamengo não está Um time Que está Passando por cima Um rolo compressor Não O São Paulo está podendo jogar A posse de bola Está quase igual Tem jogo Mas não pode errar Tanto passe E a bola não pode Queimar tanto no pé Principalmente lá na defesa E posso te falar? Pois não Esse jogo está cara De que Quem ia se dar bem Era o André Silva Olha lá Errou o São Paulo de novo E olha o Flamengo Chegando o De La Cruz Errou também de decisão Trouxe para o meio Não, 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 não Bola desviada Vai para fora Enquanto o Maurício Barros Analisava O time do São Paulo Dormia Bola roubada pelo Flamengo Quase que o De La Cruz amplia Eles não sabem jogar assim Eles não tem capacidade Nem treinamento Para sair jogando atrás Por que fazem isso? Né? Por que fazem isso? Olha lá De novo Vai sair curto Vai dar bola para o Flamengo Isso é burrice Burrice São Paulo aí Retomando Dias terríveis De dinisismo Ali atrás Se com o Diniz Que treinava Todo dia Já era difícil Imagina sem treinar Domingo Arboleda Realmente Os caras Devem estar muito Com o Carpini Porque ele propôs Isso daí Os caras executarem É sinal De muita lealdade Igor Vinícius Vem com ela É só inverter Colocou essa bola pelo meio Vamos acelerar essa jogada Olha o ladrão Araújo ficou com ela Mas ninguém grita ladrão Nesse time Ninguém Ninguém Bota marcada em cima ali Do Araújo Como eu dizia Maurício Baus Esse jogo está a cara Do André Silva Porque ele ia brigar Ali na frente Pois é Eu também acho E o Luciano Não está entregando Não está entregando E poderia sair agora O Luciano Que é um dos piores Em campo Ao lado do Diego Costa Não está fazendo nada Está reclamando Não está contribuindo O André Silva Está com fome E vontade E poderia entrar No lugar do Luciano Porque o Michel Araújo Está bem O Michel Araújo Está procurando o jogo E ele no lugar do Luciano Naquela faixa do campo Poderia render mais Então assim Está tudo errado Mas vamos embora Vamos nessa O Porto falou Que a gente vai virar Daqui a pouco Vamos ver Começa com o empate Que vai sair agora Vai para ela Araújo Capricha Araújo Ele vai mandar o balão Dentro da Grande Era O São Paulo Vem em busca Do gol de empate O São Paulo Vai se posicionando Araújo Continua com a mão Espalmada Vai ser gol Da Arboleda Saiu dela Deixou com o Igor Vinícius Fatiou Na mão Aí não dá Que merda de cobrança Fatiou ali Não adianta Fatiar não adianta Tem dois caras altos Que é o Fabrício Bruno E o Léo Pereira O Caleri Tem impulso Mas numa jogada De cruzamento rápido Rende melhor Enfim Mais uma jogada Desperdiçada Do time do São Paulo Briga ali pelo meio campo Tentou ganhar de cabeça O Diego Ela fica ainda Com a equipe do Flamengo Que está jogando Com o De La Cruz Conseguiu escapar do primeiro Aí na sequência A arbitragem está marcando Falta do De La Cruz Falta para o time do São Paulo Movimentar ali atrás No seu campo de defesa Na marca dos 38 minutos Vocês estão vendo qual o jogo Araújo está bem Parei Já dei meu like Mas estou vazando Vai embora Silas Vai embora Vai embora Quer ficar não fica Não vou ficar implorando aqui não Domina aqui atrás Mais uma vez O time do São Paulo Com o Arboleda Deixa ela com o Ferraresi Pela direita Ele está jogando com o Igor Vinícius Trouxe essa jogada Para o meio Escapou do primeiro Boa jogo Opa Entrada por trás Ali do Bruno Henrique Falta Abarcada para o time do São Paulo De falta em falta A gente está chegando Na grande área O problema é o que fazer Com a bola Quando chega ali Maurício Barros O problema é ter Um cruzamento ofensivo E não um chuveirinho Ter uma troca de passes Para conseguir uma finalização Quem sabe Na entrada da área Isso está faltando Os atacantes Estão longe Um do outro O Luciano Não está encostando No Caleri E o Michel Araújo Eu digo e repito O Michel Araújo Está procurando o jogo Ele está ativo Não está tremendo Está tentando fazer as jogadas Vamos lá Vamos lá Vamos lá O time do São Paulo Tem a bola para colocar Dentro da grande área Mais uma vez Aquele silêncio da vitória O Sepulcral É aquele silêncio Que precede o caos E o caos vai ser O gol do São Paulo Vem para ela O Tricolor Bola colocada ali Dentro da grande área Afasta a defesa do Flamengo Segura a bola Vai ser nossa Araújo Fica com ela Tenta escapar Totózinho por trás Falta a marcada Vai tomar cartão amarelo O jogador do São Paulo Não O Daroco Eu vou falar um negócio Para você O Maurício Bás Ele está muito seguro Ali das coisas Que ele está marcando E tudo mais Mas está dando uma Está deixando o jogo Meio que correr Não sei se isso é Agora sim Ele deu cartão amarelo Para o Araújo São três cartões no jogo Dois para o São Paulo Um para o Flamengo É isso Quase 40 minutos Não tem nem muito o que dizer É fogo O Dori Desde que o Cubanacan Virou fixo Nas lives O São Paulo só perde Fora a Lê Cubanacan Não A Lê é pé quente Não Não fala isso A Lê é pé quente Vai para ela O time do Flamengo Ali atrás Para fazer a movimentação De bola Eu quero imagens Dele pintando a parede Vamos com ela Com o goleiro Rossi Abrindo aqui Pelo lado direito Com o Fabrício Bruno O Caleri está em cima dele Tentou fazer o passe Atravessado pelo meio Dominou o Pedro Consegue roubar a bola O time do São Paulo O Pedro fica no chão Reclama da jogada Vamos gente Tem que ser na velocidade Luciano tira a velocidade Da jogada Pode abrir pela esquerda Aqui com o Araújo Recebeu o Araújo O Wellington está passando Ali na frente Se posicionando na grande área O Caleri Araújo vem com ela Parou Observou Não tem com quem jogar Teve que recuar Deixando essa bola Mais atrás com o Alisson Pode abrir pela direita É isso que ele faz Deixou essa bola Com o Igor Vinícius Olhou na grande área Caprichou Explode em cima da marcação Vai sobrar com o De La Cruz A segunda bola Nunca é nossa Aí o Pablo Maia Tem que fazer a falta Tem que fazer a falta Para parar a jogada É uma falta de capricho ali O São Paulo vai O São Paulo chega A posse de bola está igual Mas quando chega ali Na muralha Flamengo São Paulo sem criatividade Tentou ali o Araújo Afastou a defesa do São Paulo É o momento do jogo Maurício Barros Que o Flamengo Está muito seguro de si Está até arriscando Umas jogadas meio merda Ali Uns passes meio Estilizado Uma Sabe Tentando Subindo um pouquinho no salto É a hora de fazer o gol É agora É a hora de fazer o gol Porque os caras estão muito calmos Estão muito com certeza De que eles vão decidir o jogo A qualquer momento Essa jogada do Luiz Araújo Foi isso Tentou um passe ali Meio invocado Para buscar o De La Cruz São Paulo tem que ter calma Tem que pôr a bola no chão E tem que ter sabedoria Para fazer o passe Dá para fazer o gol de empate Ainda no primeiro tempo Não dá não, Maurício Barros? Dá Dá sim Quantos minutos temos aí? Mais os acréscimos? Mais uns seis Uns sete minutos, vai? Dá sim Faltam tudo isso? É Faltam quatro Uns três minutos aí de acréscimos Ah, tá Entendi, entendi Acho que vai ser por aí mesmo Vamos lá Tem tempo ainda Vamos nessa Igor Vinícius Ele domina Não tem com quem jogar Ele pede ali Os companheiros que cheguem perto Ele soltou essa bola com o Alisson Tentativa de passe para o Luciano Ajeitou essa bola com o Caleri Tá tudo errado Devolveu para o Luciano Na linha de fundo Ele não consegue ali Espaço para cruzar Igor Vinícius está marcado Soltou a bola com ele Olhou na grande área Mas tá com a esquerda Não é a boa Vai ter que fazer esse passe Colocou essa bola mais atrás Pablo Maia Devolveu no Igor Ele já projeta o corpo Fez o passe mais na frente O São Paulo tenta com o Alisson Teve que recuar Deixando essa bola com o Arboleda Todo time do São Paulo No campo ofensivo Pressão total do Tricolor Diego Costa Parou Soltou pela esquerda Com o Wellington Olhou na grande área Caprichou no cruzamento Colocou essa bola na direção Do Caleri Passou por ele Briga ali o São Paulo Pelo meio Arboleda Tentou roubar Não deu Chegou no Bruno Henrique Marcação em cima dele Conseguiu distribuir com o Pedro Devolveu no Bruno Henrique Olha que jogada Tentou o passe mais na frente Caiu Pediu falta Arbitragem Manda o jogo seguir Não marcou Marcou a falta na origem Lá atrás Bruno Henrique fica caído ali Sentindo o tornozelo esquerdo Daronco tá marcando a falta ali Ele fez uma jogada No meio de todo mundo ali Acabou recebendo o primeiro combate Ficou de pé E na sequência foi derrubado Ainda tá sentindo ali O Bruno Henrique Quem chegou aqui Com o superchat É o Rafael Silva Quem tá mais vivo O tio Paulo Ou o Luciano Que maravilha hein Você viu essa do tio Paulo Maurício Barros A moça que tentou Que coisa macabra Meu Deus do céu Mais o tio Paulo Ali naquele meio campo Faria misérias Vem dominando o time do Flamengo Não Já perdeu essa bola de novo Opa Teve um choque de cabeça Ali o Pedro tá Indo pedir desculpa para o Boleiro Tá tudo certo Vamos nessa Vamos embora Alisson Tenta a inversão da jogada Buscando essa bola com o Wellington Dominou Dois na marcação Ficou difícil Teve que recuar Colocou essa bola com o Diego Costa No grande círculo Ele deixa ela com o Pablo Com o Alisson Já escapou da marcação do primeiro Boa jogada Tentou o passe na frente Colocou essa bola pela esquerda Com o Wellington Dominou Olhou pra grande área Ficou difícil Marcação em cima dele Tentou chegar na linha de fundo Teve que fazer o break Dobrou em cima dele Insistiu Cruzou Colocou a bola na direção do Caleri Caleri montou em cima ali do Ayrton Lucas Aí acabou não conseguindo cabecear Mas também A bola vem fatiadinha Ela demora pra cair né Maurício Barros Aí complica E ainda distante do gol né O Caleri não conseguiu botar Força nela E ficou fácil ali pro Rossi Mas o Wellington de novo Consegue chegar na linha de fundo É uma profundidade que o São Paulo Não tinha quando o Wellington tava no banco Exatamente É Podia caprichar um pouquinho mais no cruzamento Bola com o Rafael 44 e 30 Já vai subir a placa ali dos acréscimos Vamos ver até quanto vamos Neste primeiro tempo Bola de novo com o Diego Costa Trabalhou ela pelo meio campo Deixou com o Wellington Tentou na velocidade ali com o Araújo Bola muito forte Se perdeu pela linha de lado É arremesso manual Muito bem Vai subir a placa Sobe logo meu irmão Falta 15 segundos ali Não vai fazer a menor diferença O Carpini conversa ali com o Osso Um auxiliar dele Será que tá pensando ali o Carpini hein Pensa eu tô lascado Eu tô lascado aqui De onde vem a expressão Pensando na morte da Bezerra Ah Daqui a pouco a gente fala Porque veio o Flamengo Com o Bruno Henrique pela esquerda Foi pra cima na marcação Tentou o cruzamento Explode em cima ali do Ferraresi Ela vai pela linha de fundo A escanteio pro time do Flamengo Rompemos a marca dos 45 minutos Vamos até 48 Vai mandar essa bola pra dentro da grande área São Paulina mais uma vez A equipe carioca O jogo difícil O jogo duro pro São Paulo De La Cruz vem pra ela Sem pressa vai mandar o balão ali dentro da grande área O São Paulo Tenta se segurar Jogadinha ensaiada Ajeitou mais atrás Ayrton Lucas Cruzamento Corta Caleri de cabeça Afastou Volta a bola com ayrton Lucas Já fizeram o sinal pra ele deixar essa bola lá atrás com o Rossi Desponta na marcação lá em cima o Wellington Rossi fica com ela Despachou lá pro ataque Deu essa bola de graça pra defesa São Paulina com o Ferraresi Colocou pelo meio campo com o Pablo Maia Deixou com o Luciano na fogueira Olha a qualidade do passe Aí não dá né Na fogueira Na fogueira Vem descendo o tricolor mais uma vez Igor Vinícius Caiu falta em cima dele Você que tá ligado junto com a gente sabe O melhor pós-jogo é com o Arnaldo Tironi Você não precisa nem sair da nossa live Assim que começar o Arnaldo Tironi E a gente encerrar Você vai ser redirecionado automaticamente É o gank da galera É isso aí Um abraço aí pro Alê Salvador O nosso programador aqui O rei do gank O rei do gank Em breve na Rede Globo Bola dominada ali atrás O Arboleda já despachou Colocou com o Caleri Caiu pediu falta Arbitragem tá marcando Falta do Fabrício Bruno Em cima do Caleri Aí o Fabrício Bruno reclama com o Carpini Olha Caleri Tem que ganhar um Um Motorradio Um adicional de insalubridade ali Bola aberta O São Paulo tenta no finzinho do primeiro tempo Eu tô sentindo que vai sair Até o fim do primeiro tempo vai sair Alisson Pressionado Consegue ficar com ela Ajeitou mais atrás Com o Ferraresi Tem o Diego Costa aqui pela esquerda Prefere continuar pela direita O time do São Paulo Vem de novo com o Alisson Colocou mais atrás Buscando no grande círculo ali O Arboleda Última volta No ponteiro do relógio No Maracanã Vem com ela o Diego Costa Teve que recuar de novo com o Arboleda Abrindo essa bola pela direita ali Com o Ferraresi Passa a linha demarcatória do MediCup Tem o Pablo Maia pertinho dele Tem o Luciano mais à frente Soltou essa bola com o Luciano Ele trouxe pro meio Tentando colocar velocidade na jogada Colocou ela de lado O Diego Costa de novo O São Paulo já vem Tem de novo o Luciano ali pertinho Soltou com ele Marcação chegou firme Devolveu a bola no Diego Costa Fez a finta no De La Cruz É Aí Não entendi bem o que ele fez Não era boa dele ali Ele acabou fazendo o passo direto Pra equipe do Flamengo Opa Insistiu ali o Diego Ficou com ela Caiu Pediu falta São Paulo tá com a bola com o Araújo Arbitragem marcou Falta Ó O Diego tá reclamando de uma mão no rosto Mas é porque foi o seguinte Ele se jogou na jogada E acabou sobrando o braço do jogador do Flamengo Mas foi sem querer Ao meu ver foi sem querer Não sei se o Se o Darongo tá marcando falta É que teve um enrosco ali né O Raio Luciano já chega falando grosso Falando um monte Vamos ver O Darongo pega a bola por ali Vai acabar o jogo O Carpini reclama com ele Ele fala Calma, calma Ele fala assim Calma aí meu irmão Você vai sair logo Vamos ver A calça do Carpini O OG gostou O OG gostou Mais justa que a Alexandre de Moraes E o Carpini E o OG falou que quer uma dessa O OG quer uma dessa Para frequentar os bailes punk Sobrou ali É o Ah, só foi um estudo de trabalho né Já tá em jogo novamente A bola Vem ali o Pablo Maia Colocou com o Ferraresi Já rompemos os 48 Quase 49 Tentativa de levantamento Dominou o Caleri Marcação em cima dele Corta ali atrás o Ayrton Lucas Manda essa bola para fora Arremesso manual para a equipe do São Paulo Vai cobrar e vai acabar Era para cobrar essa bola para frente Mas tudo bem Insiste o Tricolor Tentou ali o Luciano No momento que apita Anderson Daronco Fim do primeiro tempo no Maraca Um para o Flamengo Zero para o São Paulo Maurício Barros O primeiro tempo Onde o São Paulo demonstrou Muito nervosismo Errando muitos passes Fazendo saídas de bola lá de trás Completamente equivocadas Gerando oportunidades para o Flamengo Mas que o Flamengo Não foi tão hegemônico Como parecia Como todo mundo Estava com medo Que acontecesse Mas claro A qualidade do Flamengo Um time melhor treinado Um time num momento Mental, psicológico Muito melhor Está jogando em sua casa Não está pressionado Então os jogadores Jogam com mais tranquilidade E as coisas dão mais certo Quando você tem confiança Essa bola do Luiz Araújo Está louco Foi um golaço Ele pegou Claro Faltou marcação ali Faltou Alisson Faltou Pablo Maia Os volantes não pegaram por ali O Diego Costa também Ele teve liberdade Para levantar a cabeça E colocar a bola No ângulo Bateu na trave Sem nenhuma chance Para o Rafael De resto Qual foi a grande oportunidade Que o Flamengo teve? Aquela cabeçada do Pedro Foi por cima Não foi Assim tão perigosa E o São Paulo Teve uma oportunidade Muito boa Com o Alisson Que roubou a bola Estava prontalmente Mas chutou mal Teve dois cruzamentos Do Elton Jogadas pela linha de fundo Quando a gente olha Os números Você vê um jogo Que pende mais até Para um certo Equilíbrio Na posse de bola O São Paulo Teve mais posse de bola 54% contra 46% As finalizações certas Foram um para cada um A do Flamengo entrou O Flamengo finalizou mais Foram seis contra três Mas corretas Foi uma Contra aquela do Alisson Também que foi uma Chutou fraco Rossi pegou O Luiz Araújo chutou Perfeitamente E fez um a zero Em faltas O Flamengo foi mais faltoso 12 a 8 O São Paulo teve dois Cartões amarelos Logo no começo O Igor Vinicius tomou aquele Não dá para tomar Cartão amarelo Com dois minutos de jogo E o Fabrício Bruno E o Michel Araújo Foram os três cartões A superioridade do Flamengo Em termos técnicos E de momento Ela é muito maior Do que a gente viu em campo Tá Agora a gente não pode Se contentar Tá bom Um a zero foi pouco Um a zero tá bom Vamos perder de um a zero Não dá né gente Tá tendo oportunidade E o São Paulo Se continuar assim O São Paulo vai ter Algumas janelas Para empatar esse jogo Alguns jogadores abaixo Diego Acosta Muito abaixo Eu trocaria o Diego Colocaria o Alan Franco Ou mesmo o Sabino Para estrear hoje Mais o Alan Franco E eu colocaria também Ou o Galopo Ou o André Silva No lugar do Luciano Um dos dois Mas até para o André Silva André Silva jogando um pouquinho mais Como segundo atacante Se movimentando O Luciano não tá bem Não tá participando Tá nervoso Tá um pouco irritado Mas fundamentalmente Não tá rendendo Então seriam as duas alterações Que eu faria Na equipe De resto Eu votaria Voltaria Quer dizer Não do mesmo jeito Evidentemente O São Paulo tem que melhorar O nível Mas assim Os jogadores do Flamengo Até que estão bem marcados Eles estão levando vantagens Quando é jogada individual Porque tem mais qualidade Mas por exemplo Jogador fundamental Como o De La Cruz Ele não conseguiu jogar muito solto Tá encontrando ali Alguma resistência O Bruno Henrique Do lado esquerdo Rende melhor Quer dizer A lesão do Cebolinha Acabou beneficiando Como o Magno falou Tenho mais medo do Luiz Araújo Dito e feito Oh boca santa O Bruno Henrique Rendendo mais do lado esquerdo Que é a dele E o Luiz Araújo Entrando na direita Onde tava antes O Bruno Henrique E fazendo o gol Que define o placar Até agora São Paulo precisa voltar Um pouquinho mais confiante Nas jogadas Arriscar um pouquinho mais E caprichar Quando chega À frente da defesa Quando começa a trocar passes Em cima da defesa Do sistema defensivo Do Flamengo A ver se o Tite Vai melhorar Esse Flamengo Porque tem No banco Arrascaeta E tem no banco Também Quem que ele tirou Não O Luiz Araújo acabou entrando Foi isso O titular É O Jair O Jair está voltando De lesão Nem chega a ser Um titular Ele volta de lesão Pra brigar Por uma posição Agora no time titular Mas do que vinha escalando Ele botou O Alan No lugar Do Arrascaeta E o time perdeu Em criatividade Se entrar Arrascaeta A coisa vai Vai complicar Tomara Que não volte O São Paulo sim Tem que fazer alterações Não é o forte Do Carpini Estratégia Alteração E mudança Como a gente viu Enfim Vamos aguardar Magno Nunes Mas Eu acho que Pra quem Imaginava Que seria um massacre Tá longe disso Gente Tá tendo o jogo Vamos lá Temos aí A disposição No Banco dos Atletas Que o Maurício já mencionou E você que tá aqui Ligado com a gente Quais alterações Vocês fariam 11-9-9-4-0-4-8-3-9-1 Nosso WhatsApp Tá rolando aqui Vamos ver Saudações Tricolores Com essa derrota No primeiro tempo Estamos mais perto Da vitória No segundo É o Wellington De socorro É o Wellington Que dureza Que dureza Um abraço aqui Pro Douglas Mazaya Douglas mandou um vídeo aqui Mas infelizmente A gente não conseguiu Colocar No nosso pré-jogo Porque já estávamos No avançado Da hora Vamos ver o que a galera No nosso grupo Tá falando O Eduardo Parlamento O jogo tá com cara Do André Silva Dá pra virar no segundo tempo O primeiro tempo Foi equilibrado O Rodrigo Alves Só jogada pela esquerda Que termina em chuveirinho E aí o Gustavo Faria falando E sempre tem três Do Flamengo Marcando desse lado O Wellington sempre sozinho É mas ele tá conseguindo Ele já fez duas jogadas Vinha de fundo Conseguiu procurar O Caleri Nas duas Mas foram cruzamentos O Caleri muito distante Do gol E a bola Viajou demais Daí não dá pra colocar Força na cabeçada O Renato Alves fala Esse galopo também É uma mentira O Gabi responde Não joga Não colocaram pra jogar O Jair Silva diz O medo agora É o que o Carpini Vai fazer O José Tá dizendo Que o Rato Faz muita falta O André Escobosa Tá só o Caleri lá E três do Flamengo Os caras cruzam na área O Elcio Dizendo Por que o Flamengo Tá vestido de Ituano Pois é O Flamengo tá com a camisa Diferente O Léo Nunes Ao menos dois Ao menos ruins Os dois laterais Ao menos Os dois laterais Ao menos ruins Ixi Os menos ruins Desculpa Viu Léo São os dois laterais O time tá largado Parece que a instrução foi Entra lá e vê o que dá pra fazer É galera No nosso grupo Lá no Whatsapp Tá tiririca da cabeça Vamos ver com a gente No nosso chat O Bobadilha ainda pertence Ao São Paulo É o tricolor do Morumbis O Silva Jogada Michael Jackson Deve ser jogadinha pra trás Como o Igor Vinícius Consegue ser jogador profissional O Fabrício Nogueira Galera Tá muito bravo O Jair Sene Dizendo Calma O segundo tempo Sempre piora O Marco Fiaro Falando pra largar O Carpini Na rodoviária De São Cristóvão O Carpini Deveria ter saído No Paulista É o Rafael Dafra Dafara Perdão O Maurício Araújo Quando fizeram Uma aposta Ou um laboratório Usa a base Pra isso Nem diria isso Acho que nem a base Até pra pôr na base Você tem que ter um cara Que saiba o que está fazendo Porque senão Ele não forma o atleta Mais uma aqui No nosso WhatsApp 11994048391 O Luiz Bosque Aqui o nosso desenhista Tá mandando aqui Araújo Igor e Alisson Buscando o jogo Dá gosto de ver Porém O time parece desmobilizado Santo Paulo Olhe Por nós Você acha Tá te dando essa impressão Cara Não Eu acho que o time Tá apático Tá sentindo Um momento de crise Tá mesmo Isso se reflete Na quantidade de bolas Perdidas Passes errados A bola tá queimando No pé dos jogadores De São Paulo Principalmente no começo Do jogo Agora o que eu quero repetir Nesse cenário Do primeiro tempo Tem jogo Tem possibilidade Um pouquinho mais De capricho Lá na frente Um pouquinho mais De atenção lá atrás O São Paulo Pode sim buscar Um empate Não é uma superioridade Gigante O Flamengo Não faz uma partida Super hegemônica Não Então A gente precisa Ter um pensamento Em relação a isso Também Não tá Um baile Uma tragédia O Carpino O Carpino vai cair Gente Pra quem quer Sangue do Carpino Ele vai cair E acho que a demissão Ela é justificada Pelo trabalho ruim Mas o time Não é ruim Ele tem problemas De organização Mas principalmente Hoje é uma coisa De autoestima Então há condições De São Paulo Melhorar esse jogo Desde que as alterações Sejam feitas E a alteração Pra mim Que tem que ser feita É a saída do Luciano Pra entrada Do André Silva E a saída do Diego Costa Pra entrada Do Alain Franco Rovi Gomes Três substituições São necessárias Ferreira André Silva E Bobadilha Saem Diego Costa Pablo Maia E Luciano Não sei se eu tiraria O Maia não Eu também não A questão O esteio ali De marcação Do meio campo Eu não tiraria Também Eu faria E eu que a gente Falou ontem No Tricolaço O Maia Com três zagueiros Ele fica com Uma função Meio esquisita Ele ainda Não se encontra Com dois zagueiros Ele sabe bem Qual que é a função Dele ali De destruição Já com três zagueiros Ele precisa sair Um pouco mais E aí a coisa Não rola Quem sai um pouco mais É o Alisson Então assim Esse sistema Maurício Ele não está privilegiando Nem a melhor característica Do Alisson E nem a melhor característica Do Maia Então ele meio que Dá uma matada Ali no meio campo A gente já tem um buraco Com esse sistema Acho que fica com um buraco Ainda maior O time não soube Ainda se encontrar Eu não tiraria O Alisson Daniel Rodrigues Diego Costa Mal demais Eder Lorenzetti Se o São Paulo Fosse minimamente organizado Estaria vencendo esse jogo Pelo menos é nítido Que dá para extrair Mais desse time O problema é realmente O Carpini Ó Cadê a galera Aqui ainda No nosso WhatsApp O pessoal Está aqui O pessoal está aqui Falando Sobre as alterações Falando Sobre quem Aqui Deixa eu ver Galopo Posição dele Deve render mais E o jogo É a do jogo Do Fortaleza A questão Não é depender dele É insistir um pouco mais Como insistem com o Ferreirinha Até ele ir bem Mas assim Já está largado Cada um faz o que quiser Não dá para esperar Nada É o que diz O Léo Nunes A impressão da galera É isso mesmo Que largou E vamos ver O que acontece Não sei se largou Mas é uma situação Bem difícil Mas São Paulo Tem condição De buscar um empate Gente Repito É minimizar Prejuízo Minimizar É bom É um xixizinho Minimizar Prejuízo Hoje E dá para sair do Maracanã Com um ponto ganho O Flamengo não está Essa Coca-Cola toda Não foi assim O primeiro tempo não Então um pouquinho mais De intensidade Inteligência Capricho ali no final Para essa bola Poder ser colocada Em condição para o Calera Empurrar para dentro do gol Uma chegada de trás Do Pablo Maia Ou mesmo O Alisson O Alisson teve uma oportunidade Mas finalizou Muito mal Recuou para o Ross Mas Eu repito Vamos ver Se o time volta Um pouquinho mais ligado Um pouquinho mais confiante Não tem Porque vai encontrar O Carpini no vestiário Difícil o Carpini Botar energia nesse time Então eles vão ter que buscar Neles mesmos Nos próprios jogadores E tal Na força da camisa Espero que haja alteração A ver O Maurício Araújo Falou aqui Se eu acho ruim Usar a base Como laboratório Imagine usar o time principal É que no caso Maurício Quando a gente fala Em laboratório Na base Por exemplo A gente teve o Alex lá Que treinou o São Paulo Durante um ano E não tinha experiência Nenhuma como treinador E a gente teve o André Jardini Que passou por todas as fases Da categoria de base E foi muito vencedor Então quando você fala De um cara na base Para ajudar a formar atletas Você vê o que formou o Jardini E o que formou o Alex O Jardini formou Uma das bases mais vencedoras Da história do São Paulo Deu jogadores muito bons É que no time principal Os jogadores acabaram Não rendendo O Alex Trouxe para o São Paulo o que? Entendeu? Não houve ali Um trabalho Realmente de revelar Os jogadores De É que poderia até acontecer Com o Alex Sendo um cara Que foi muito bom jogador Vamos aguardar Vamos aguardar Ferreira está ali pronto Para entrar Maurício Barros Está ali na beira do gramado Ó Superchat que chega aqui Do Robinho Vamos combinar O São Paulo está dando É sorte O Flamengo fosse para cima Já teria feito Três ou quatro O Flamengo está vendo Que está batendo Em cachorro morto O facto É que o Flamengo Assim É o que eu falei Num dado momento do jogo O Flamengo está numa boa Fez um a zero Está ali Está arriscando uma jogada Cheia de meia hora Está tentando ali Mas o Flamengo Não está imprimindo Um modo de jogo Velocidade Obviamente Que se o time do Flamengo Entrar nesse ritmo Vai conseguir Agredir mais O gol do São Paulo O que não é Garantia de sucesso Mas o Flamengo Está na dele Maurício Barros Está na boa Do jeito Tite Fez um a zero E está garantindo o jogo Não se desorganiza Não se desorganiza lá atrás Mas o São Paulo Está encontrando Alguns espaços Para entrar Nessa defesa Poucos Por quê? Até por mais Demérito do São Paulo Do que próprio mérito Defensivo do Flamengo Porque o Flamengo Repito O Flamengo não está Toda essa Coca-Cola Nesse primeiro tempo Não Jogou Inteligente Sabe que está jogando Com um time pressionado Está na dele Mas O Flamengo pode jogar Muito mais do que isso Por isso que eu acho Que o São Paulo Tem oportunidades aí São Paulo é zebra Nesse jogo A gente falava Antes da partida O Flamengo é favorito É o que vem aí também Está um a zero Num gol Numa felicidade Que o Luiz Araújo pegou Limpou o Michel Araújo Não achou nada ali E depois de fora da área Colocou a bola Onde É impossível pegar Ó Mensagem que chega aqui Do Leco Geber Grande fã de Thiago Carpini Falou aqui Salve Magno O time já entregou os pontos Só o Igor Tenta fazer alguma coisa E esse Flamengo É uma farsa Vamos ver como ele vai Piorar o time É Lascou A galera já não acredita Mas Bom Ferreirinha Igor E Eric Maurício Barros Não gosto Não gosto de novo Para mim as alterações Eram outras O cara que muda jogo É o André Silva O Ferreirinha tem melhorado Está bem melhor Do que o Eric Por exemplo Vinha muito bem Quando acabou se lesionando A ver São Essas duas mudanças Colocando dois pontas Vai abrir Não sei quem que ele vai tirar Se vai abrir o time Acho que não é para abrir o time Nesse momento Ele faz as mesmas alterações Que fez mais ou menos Contra o Fortaleza Colocando dois pontas abertos Não sei Não dá para confiar no Carpino Substituindo Essa que é a verdade Eu não faria isso Vamos ver quem ele vai tirar Vamos lá O time do Flamengo Está tendo a última palavra Com o Tite Na beira do gramado Ferreirinha já está no campo O Eric também Esperando aqui a transmissão Confirmar As duas alterações Se o pessoal estiver no chat Já manda para nós Se ele tirar o Igor Vinicius Para botar o Eric de novo Acho que vai ser isso Sai Araújo e Ferraresi O Araújo estava bem melhor Do que o Luciano Por exemplo E o Ferraresi Bem melhor que o Diego Costa Entra Eric E Ferreirinha 47 Aí Aí 33 Isso Bom Para mim Substituições equivocadas Do Carpino Tomara Que eu queime minha língua Vamos ver Vamos lá Vai começar o segundo tempo No Maracanã O Daronco está ali preparado O time do São Paulo Também está pronto Não Está pronto é forte né O time do São Paulo Está ali posicionado Está vestido Está vestido Vai dar a saída de bola ali O Caleri Dá para a gente chegar a mil likes Ah Vai ter que dar né Porque se não Se o São Paulo não consegue no gramado A gente tem que conseguir aqui fora Vamos lá Vai começar Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo No Maracanã Flamengo e São Paulo São Paulo e Flamengo Tu és forte Tu és grande Vamos São Paulo Em busca Da um empate Eu sempre falo em busca da vitória Mas está difícil demais Só faltou dizer Que ele desfaz os três zagueiros né São Paulo volta aí No esquema com dois zagueiros Exatamente Vamos lá Você está na companhia de Magno Nunes Maurício Barros Og Tofolório E Renato Souza Tudo isso proporcionado pelo BRN Estúdio Se você quiser uma produção audiovisual de qualidade Quer transformar a sua ideia em realidade Entre em contato com o BRN Estúdio O Bruno Mancini com certeza vai encontrar A melhor forma de poder te atender BRN Estúdio é a casa do canal Três zagueiros Vamos lá Entrou Eric 33 e Ferreira 47 Saíram 32 Ferraresi E 15 Michel Araújo Vamos ver como vai se comportar o time do São Paulo Com essas duas mudanças do Carpinho O Flamengo é o mesmo da primeira etapa Domínio tricolor ali com o Pablo Maia Vem carregando pelo lado esquerdo Tenta a primeira jogada do São Paulo nesta segunda etapa Vem penteando ali o Ferreira Passou o Caleri Ele volta essa bola mais atrás Deixando ela com o Wellington Trabalha ainda no campo ofensivo do São Paulo Mas mais atrás com o Diego Deixa de lado a bola com a Arboleda Abrindo ela pelo lado direito com o Igor Vinícius Tenta o passe Pressionado pela marcação ali O Eric conseguiu deixar essa bola de novo Ele volta no esquema que não funcionou Um esquema que fazia com que o meio campo Não tivesse compactação Com um buraco aí entre os volantes e os atacantes É isso né Não dá pra animar muito Mas tomara, repito Que queime eu a minha linha Futebol, Maurício Baus Ele é uma caixinha Como é que eu não pensei nisso antes Domina ali o Luiz Araújo Primeira jogada do Flamengo Já tentou o passe na frente Chegou no Pedro na grande área Brigou ali com o Arboleda Corta o zagueiro São Paulino Mandando essa bola pra fora Reclamou o Arboleda Diz que não desviou Mas a bola desviou sim Saiu pela linha de fundo Escanteia o Flamengo na primeira investida Quase chega na cara do gol Maurício Barros E o Arboleda conseguiu acompanhar o Pedro Que é muito perigoso Fez a dividida Tentou ganhar o tiro de meta Mas o Daronco deu o escanteio O Mike pergunta O Bobadilha foi contratado pro time de basquete? Sei não Porque também o time de basquete Tá uma porcaria Então Putz a vida Não deu sorte mesmo Bobadilha Escanteio pro Flamengo Vai mandar o balão dentro da grande área Tira essa bola daí São Paulo Tira daí Tricolor Bola colocada no primeiro pau Na direção do Bruno Henrique Insiste o Flamengo Brigou por ali Corta a defesa São Paulino do jeito que dá No bate e rebate Ela ainda sobra com eles Agora sobra com a gente Fica com ela ali O time do São Paulo No campo de defesa Igor Vinicius tentou Sérgio jogando Ele explodiu em cima Na marcação É arremesso manual Pro time do São Paulo Movimentar ali atrás Primeiro os movimentos Do segundo tempo Carpini dando aquela Coçada ali No agachamento Observando o time do São Paulo Um pro Flamengo Zero pro São Paulo Briga ali O Tricolor pra roubar o balão Ela desviou no Igor Vinicius Se perdeu pela linha De lado é arremesso manual Atrás do Tidi Tá o Chapolin E tá o Jorge Jesus Da Chopin Que parada hein Esses tão sempre né Então vamos chegar Mil likes Vai gente Vamos ajudar o 3Z Se o São Paulo Não consegue ir lá A gente vai aqui Na força do ódio E se você tá com a gente Não se inscrevendo no canal Você é um perninha É um vacilão É Você é um Diego Costa Já que tá todo mundo De criticando É só apertar o botão aí E aumentar Nós estamos indo rumo A trinta mil hein Exatamente Trinta mil likes Vamos nessa Bruno Henrique Domina pela esquerda Vem carregar Trinta mil inscritos Hã? É Trinta mil inscritos Se quiser mandar aí também Trinta mil inscritos Não tem problema não Domina o Bruno Henrique Ele recua essa bola Colocando lá atrás Com o Fabrício Bruno Mais à frente Ele deixou essa bola Com o Alain De lado ele encontra Jogada ali com o Varela O time do Flamengo Tenta Mas sem pressa Com calma Trocando bola Trocando passes Luiz Araújo Marcado pelo Ferreira Colocou essa bola Mais atrás Com o Fabrício Bruno Recuando tudo ali Com o goleiro Rossi O arqueiro ali Para Observa Sai jogando pelo meio campo Deixou essa bola Com o Pulgar Que coloca com o Fabrício Bruno Que recua de novo Com o Rossi Deu um bico lá pra frente Ainda pelo lado direito Buscando a jogada No campo ofensivo Subiu de cabeça O Diego Costa Conseguiu afastar Ferreira tentou o passo Pelo meio Deu de graça pro Flamengo Contra-ataque De La Cruz Dominou Tem o Bruno Henrique Demorou pra fazer o passe O São Paulo já deu o bote Quase roubou a bola Fica ainda com o De La Cruz Cruzamento na grande área Fatiadinha buscando ali O Pedro Ela fica nas mãos Do goleiro Rafael Cinco minutos Maurício Pois é O Ferreira entrou ali Na primeira jogada Fez uma bobagem Perdendo a bola Quase gerando um contra-ataque Aí pro Flamengo Felizmente o De La Cruz Recuou Pro Rafael Ainda não vejo Mudanças animadoras não Sai jogando Errado O time do São Paulo Bruno Henrique dominou Pedro Tá livre na grande área Tentativa de cruzamento Arboleda mais uma vez Bloqueia Consegue mandar essa bola Pra fora de novo Errando a saída de bola O São Paulo Maurício Barros De novo Mais uma vez A saída tá horrorosa Hoje Todos ali Ninguém se entendendo O Rafael agora Jogou na fogueira Pro Igor O Igor também Ficou dormindo E resultado Escanteio pro Flamengo Escanteio pro Flamengo Vai pra bola Mais uma vez Ali o De La Cruz Ele já olha pra dentro Da grande área Vai caprichar No cruzamento Tira daí São Paulo Tira o Tricolor Colocou essa bola No primeiro pau Afastou ali o Luciano Deu um bico pro alto De cabeça Tentou devolver O Ayrton Lucas Colocou essa bola Direto pela linha De lado Arremesso manual Para a equipe Para a equipe do São Paulo Do São Paulo Tá se salvando Tá se salvando ali atrás Graças ao Arboleda Que conseguiu fazer Dois cortes providenciais Já nesse segundo tempo Conseguiu se livrar ali De duas jogadas Importantes da equipe carioca A saidinha Executada por jogadores Que não treinam Não tem toda essa qualidade Ainda mais num momento De instabilidade Ela é uma excrescência É isso É isso Excrescência aí Você que tá ligado No nosso chat Solete Excrescência Quem conseguir soletrar Sem pesquisar no Google Vai ganhar um prêmio Vem vindo Alain Flamengo de novo Colocou na frente De La Cruz No bate Bate e corta Arboleda Insiste o Flamengo Ficou com ela Pulgar Abriu com Ayrton Lucas Vai tentar chegar A linha de fundo Prefiro fazer o recuo Sem pressa Aí ó o Flamengo Recua tudo Lá atrás com Rossi Para tirar o São Paulo Ali da pressão Na marcação A vitória faz Porque o time do Flamengo Fica ali relaxado É por isso Que a gente insiste Se o São Paulo Colocar a bola no chão E ter um pouco de calma Consegue encontrar Um espaço Nessa marcação Mais frouxa Do time do Flamengo Tem que aproveitar Que eles estão confortáveis No jogo Para dar o combate Ó o Caleri Já roubou a bola por ali Não conseguiu Dar prosseguimento Na jogada Tá vendo o Maurício Barros É isso Os caras estão tranquilos No jogo Então O jogador que luta Assim como o Caleri É o André Silva E o Carpino não põe Rafael Batista Escreveu excrescência Aqui Duvido que escreveu Sem olhar no Google Acertou Duvido Duvido Levantamento perigoso Bola chegou No Bruno Henrique Aberto pela esquerda Já fez a finta Trouxe pro meio Vai experimentar Rafael Foi lá em cima Pra buscar Salvando o São Paulo O Tricolor Escapa De tomar o segundo De fora da área Maurício Barros Confiança do Bruno Henrique Como ele corta Pro meio Ele é fluido E manda essa pera Aí o Rafael Fez uma grande defesa O time piorou As alterações Deixaram o São Paulo Ainda mais exposto O jogo começa a ficar Bem crítico Escanteio pro Flamengo Afasta a Caleri De cabeça Segunda bola é deles Vai tentar de longe Não Colocou ela de lado Olhou na grande área Cruzamento feito Corta de novo A defesação paulina Terceira bola de quem? Deles de novo De La Cruz Recou Deixou essa bola com o Alain Coloca no grande círculo Ali com o Pulgar Flamengo não tem pressa O Flamengo vai tocando a bola Vai ficando com ela Trabalha no grande círculo Já no campo defensivo Deixa com o Pulgar de novo Marcação do Luciano Tá lá em cima E o Luciano já dá uma desistida Vai ficar correndo atrás O jogador do Flamengo Porque ele quer que todo mundo Suba pra marcar E ninguém sobe Podia pedir substituição também Que não fez nada até agora Domina Luiz Araújo Coloca essa bola no meio Com o De La Cruz Mais atrás com o Pulgar Deixou ela com o Léo Pereira Vem trazendo o time do Flamengo Pela esquerda Ayrton Lucas Devolveu no Léo Pereira Mais atrás tem o Pulgar Ele fica com a bola Faz sinal Tentou lançar com o Pedro Dominou No meio de dois Deixou com o Bruno Henrique Tentou a devolução Não deu certo Rouba o time do São Paulo Mas perdeu na sequência Ayrton Lucas Ficou com ela Vai passar o Bruno Henrique Trouxe pro meio Tentou a jogada Pedro Dominou Fintou Tá na cara do gol Pega o Rafael Rebote Faz o segundo gol Do Flamengo Na marca dos nove minutos De La Cruz Maurício Barro Pois é Um erro do Igor Vinícius Uma jogada horrorosa Ele que tá muito mal No jogo E eu dizia Eu dizia As alterações pioraram Deixaram o São Paulo Mais exposto É o São Paulo Agora De fato A partir de agora É um risco altíssimo De levar uma goleada Do Flamengo É Carpini Arma né Cava ainda mais fundo A sua cova Que é um treinador Que parece que não enxerga O jogo Piorou demais Os jogadores estão apáticos E o time toma o segundo gol Agora com nove minutos Agora não tem mais jeito Agora evitar uma goleada E tentar achar um outro treinador Que seja mais competente E fez uma baita defesa ali O Rafael Que bosta Foi uma bobagem do Igor Vinícius Ali também Impressionante O Pedro roubou essa bola Por trás de carrinho E daí tem uma superioridade numérica O Flamengo tá treinando agora Nesse segundo tempo Aquele jogo Mais ou menos Que tinha jogo no primeiro tempo Agora não tem mais E os jogadores são responsáveis Mas as alterações Mais uma vez São de alguém Que parece que vive Numa realidade paralela Não enxerga o jogo Esse alguém É o ex-treinador de São Paulo Tiago Carpinho Tenta sair jogando ali O Alisson Na frente com o Caleri Olha Maurício Barros Eu Vida Minha trajetória Narrando jogos de São Paulo Já tive jogos ali Complicadíssimos De narrar Narrei aquele 5x1 Pro Internacional No Morumbi Narrei Aquela derrota pro Bragantino Que praticamente tirou O nosso título Do Campeonato Brasileiro Naquela ocasião Mas puta cara Que Que missão Esse jogo Porque a gente sabe Que não vai dar em nada E Não tem o que fazer Mas vamos lá São Paulo vai tentar Bola dentro da grande área Fica com ela o Eric Bateu no joelho Quase perdeu Agora sim perdeu Saiu jogando ali atrás O Fabrício Bruno Tá preparando mais uma alteração Ali o Carpini Não sei nem o que ele pode fazer Ali atrás Ali atrás não Não sei nem o que ele pode fazer Ali no banco Pra tentar consertar A bobagem ali Que ele fez Pra fazer uma alteração Aos 11 minutos É porque ele sentiu que A vaca foi pro Brege Vai pôr quem ali? O André Vai pôr o André Podia ter voltado Já com o André Não é É uma É uma miopia É uma incapacidade De enxergar o jogo E fazer as mudanças necessárias São Paulo Não fez um primeiro tempo Ruim não Não achei que fez Teve jogo ali Teve jogo Aí ele vai e desmonta o time Colocando os pontas Abrindo Abrindo o jogo Tirando compactação Tá aí o resultado 2x0 Bom Vamos lá Vem aí o André O André também é um coitado Só que ele corre pra cacete Ele briga Sai o Caleri Pra entrada do André Marucio Barros Deveria ter tirado o Luciano Erra mais uma vez Na substituição São todas equivocadas E o André já chega Pagando geral ali Pedindo aproximação Da galera Pedindo Pedindo mais Ímpeto ali Olha o O Carpini Assim o Carpini Deixa eu falar um negócio Pra você A gente Não concorda Com o que está acontecendo Certo De você ser fritado Do jeito que está sendo Mas porra Você também não ajuda Né meu irmão Com a maneira Né Dessa maneira De uma Covardia Exposição pública E tal E de São Paulo já está procurando Treinador Mas a demissão Ela é absolutamente Justificável O Carpini vai sair Vai levar uma boa multa E o São Paulo Vai continuar com esses pontos No Campeonato Brasileiro Zero no caso Né Exatamente São Paulo briga e insiste O Wellington Cruzou ali dentro Da grande área Afastou a defesa Vai sobrar por aqui O São Paulo Tenta com o Eric Vai fazer a passagem O Eric é um brincalhão Né Ele Ele não está Com menor condição Menor confiança Estreou bem No São Paulo E depois Se lesionou Daí perdeu o ritmo E hoje Tem um jogador Absolutamente sem confiança E está tomando Todas as decisões erradas Bom É Ai Deus Vamos encerrar a transmissão Aqui no Lunes Vamos fazer o seguinte Vamos lá Eu nunca fiz isso Porque Eu tenho Um respeito Para o institucidor Mas a gente vai agora Fazer um exercício Aqui Junto com quem está Junto com a gente Vamos Tentar encontrar O caminho Deixa eu tentar encontrar Porque assim Vai vir o treinador novo Certo Vai vir um gringo Sei lá E meu Como é que esse cara Vai conseguir arrumar Um time aí Que ele mal conhece Por isso que a gente Insiste na ideia De ser um cara Que já conhece Minimamente Futebol brasileiro Né E assim A gente fala do Filipão O pessoal falando Pô Agora eu já aceito o Filipão Porque cara Vamos supor O Carpini vai cair hoje Amanhã Vai ter Que ser anunciado Aí alguma medida Nem que seja interino Pra resolver o jogo De domingo Maurício A gente vai jogar No Ascioli Lá que não É um jogo fácil A gente jogou Contra o Atlético Goianiense Em outros anos Do Campeonato Brasileiro O jogo foi muito difícil Lá E aí cara Como é que a gente vai fazer A gente vai trazer Um técnico gringo Vai dar pro cara Se adaptar Primeiro que ele não vai Nem poder treinar No domingo Porque vai ter que ter Todo o visto Ele não vai nem poder Treinar na quarta Então assim Vale a pena trazer Um cara que Não vai poder nos ajudar Imediatamente Olha o Flamengo De novo De La Cruz Que jogada Se abrir pro Bruno Henrique Vai ser o gol Tentou o cruzamento Ainda bem que ele Tá exagerando Insiste O Flamengo De La Cruz Jogou com o Pedro Ih virou bagunça Tá na cara do gol Parou Observou Mais atrás Bruno Henrique Tentou Fez a finta Cruzamento Chutou no segundo Pau Não subiu direito Ali o Araújo Mandou essa bola Pra fora A gente se safou De novo Maurício Barros O Flamengo tá brincando Agora né Vai humilhando Os jogadores do São Paulo Caindo sentados Aí E aí tem uma responsabilidade Deles Mais maior Da desmontagem De novo Que faz o seu treinador Colocando de novo Os pontas No segundo tempo Quer dizer É de uma miopia Né É de uma De uma ignorância Tática Né De não enxergar Que é impressionante Né Um cara que teve sucesso No Água Santa Teve sucesso No Juventude E ter convicções Assim que são tão frágeis Pra fazer mudanças No time Pra aproveitar um elenco Né Fez todas as substituições Todas erradas Todas erradas Mesmo a do André Silva Ele vai e tira o Caleri Deixa o Luciano em campo Não sei o que Se ele quer encerrar logo Pra não ficar É Moribundo aí Mais algumas rodadas Já encerra Leva grana Tal E E já foi Porque afinal de contas Ele já tá demitido Mas Repetir essas alterações Colocar os pontas Hoje Né Depois do intervalo Por amor de Deus Ai meu Deus Vem o time do Flamengo É escapada a goleada Magno Nunes Nós tamo aqui Pra tentar segurar A honra da camisa Escapada uma goleada O Flamengo tá brincando E o São Paulo Tá aí ó Ó É Tinha uma mensagem aqui Que eu acabei perdendo Ah que pena Aqui ó Tem o superchat Do Rogério Ceni Do Metaverso aqui Avisei que o seguro tempo Ia piorar Mais uma vez Ganhamos fora de casa Não ganhamos fora de casa Esquece a Libertadores O risco de cair existe Não ganha fora E nem em casa É a preocupação de todos Né O time não Não Mostra reação Mostra uma apatia Que poucas vezes Se viu assim Né O time sentiu muito E estamos aí Rafael Sai jogando dentro da grande área Deixando com o Diego Colocou pelo meio com o Maia Pressionado pela marcação Abriu essa bola E deu certo Mas o Wellington Acaba saindo com a bola e tudo Marcação O Flamengo aperta um pouquinho Um pouquinho que eles correm Já provoca o caos Na defesa do São Paulo Retomam a bola Como quem joga Com o time da terceira série B E aí é assim né Era pra ter mandado ele embora No sábado Mandava ele embora No fim do jogo Depois do Paulista É Depois do Paulista Teria tempo pra gente Manobrar Tentar encontrar alguém O pessoal falou do Crespo Parece que eu ia falar Porra O Crespo tirou a invencibilidade Do Al e Lau Do Jesus A chance do Crespo Vir pro São Paulo É menos 150 Nem que o São Paulo Oferecesse a presidência Pra ele Imagino Você acha? Pelo amor de Deus Vamos ver como é que o Cazares E o Belmonte Vão se comportar aí Nas redes sociais Nas próximas horas Aí depois Dessa partida Que ainda tem muito Pela frente Temos apenas 17 minutos Dois pro Flamengo Zero pro São Paulo O time do Flamengo Vai com tranquilidade Conseguindo a sua vitória São nove finalizações Contra apenas três Do Tricolor Lembrando que no primeiro tempo O São Paulo chegou Com uma boa chance Com o Alisson Que acabou não conseguindo Aí a jogadinha Aí Pressionado o Rafael Quase perdeu a bola Mandou essa bola Pela linha de lado A equipe do Flamengo Arremesso pra nós Mais um superchat chegando Das duas Uma Ou do Orival Melhor técnico da história Ou o Carpino é o pior Não tem como o time Piorar desse jeito Que tava jogando Até cinco de fevereiro Obrigado Eduardo Moura Aí pelo superchat Maurício Barros Tá putaço É isso Maurício Barros Ó O pessoal tá falando assim Tem que pagar O que o Mourinho quer É Falando Tá um espancamento Do time do Flamengo É isso gente Tá uma coisa maluca Vem tentando chute ali O time do São Paulo A bola desviou No meio do caminho Ficando fácil Pra saída Do goleiro Ross Dezoito minutos Pô podia acabar a luz Pô podia acabar a luz né Pô Enel Corta a luz aqui No Brooklyn Né Porra Que merda né Dezoito Dezenove Ainda tem muito jogo pela frente Que a coisa pode piorar Ainda mais Você não tá pedindo nem no Maracanã Você tá pedindo aqui mesmo Não é aqui Eu quero que o jogo continue Eu quero aqui Eu quero me Eu quero me preservar O Maurício Barros Eu quero me preservar Ai Deus do céu Tem que rir né Fazer o que Só restou pra gente isso Rir das nossas próprias coisas aqui Mas vamos nessa Vamos embora Um abraço aí pro todo mundo no chat Tá firme aqui junto com a gente Nesse jogo Dezenove no relógio Tentou sair jogando São Paulo ali Pelo lado esquerdo A arbitragem tá marcando a falta Apesar dos pesares Uma boa arbitragem do Daronco Não comete grandes erros Não compromete Superchat aqui do Rafael Batista Obrigado Rafael O pavão deveria dar a coletiva No lugar do Carpini Ai meu Deus Bola dominada mais uma vez Pelo São Paulo ali atrás Com O Goleiro Rafael Se é pra sofrer Que soframos juntos Professor Daniel Crepau Por isso Manda o link nos grupos de Whatsapp Fala Ó os caras tão precisando lá Não é nem pelo São Paulo É por nós Olha a saída de bola errada de novo Bruno Henrique Tá abelou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo Arboleda mais uma vez Ah não tá uma goleada Porque o Arboleda tá ali Também deve tá na força do ódio Ali o gringo Flamengo brigou Ele já roubou de novo Na verdade Ele consertou Uma bobagem dele mesmo É isso Às vezes faz bobagem e conserta Tá louquinho pra ser expulso também Bola colocada na grande área O cruzamento Quase que vai contra o patrimônio Diego Costa Brigou ali na grande área O Flamengo O Pedro rindo O Flamengo joga com uma facilidade impressionante Ali o Diego Costa salvou dessa vez Maurício Barros Salvou o Diego Costa Era gol do Pedro E o Luiz Araújo tá brincando né Tá jogando Como se jogasse com crianças né Eu falei que o tal do Araújo ia encrespar ali Preferia o Cebolinha né Cebolinha Igor Vinícius tomou o cartão naquela bola E ainda tirou o Cebolinha Propiciando que o Flamengo melhorasse Quando chove merda nunca garoa Cabeçada na grande Ah e o Rafael pegou Abrice o Bruno usando uma cinta ali pra ficar mais magro Mandou a bola ali pro gol E o goleiro foi buscar Rafael salvando o tricolor Mais um escanteio pro Flamengo Vai pra ela o Araújo Bola no segundo pau Corta de cabeça ali o Wellington Wellington que você nunca mais falou Você não falou o nome dele no segundo tempo Pois é Rogério Senna do Metaverso Tio Paulo Futebol Clube Live Detox de segunda a sexta É meu caro Rogério do Metaverso Que tristeza esse começo de brasileirão hein Meu Deus do céu Ai ai Vão se ancorar na Copa do Brasil E quebrar o tabu até quando É o Rafael da Fara Acabou já né O Rafael Já acabou Tá colocando o Rafael em cada fria Ó a saidinha Essa excrescência do futebol O Natan perguntou O que é excrescência Maurício Barros Excrescência são Excreções né É uma excrescência É uma matéria orgânica Um escurgo É isso Domina ali o fã Vai ser agora hein Domina o São Paulo Caindo com o Ferreirinha Colocou essa bola com o Wellington Estão na linha de fundo Ah Caindo e lascou né Puta merda Fica ainda com o time do São Paulo O Wellington reclama de falta Arbitragem tá dando lateral O Darão com o pé de calma pro Wellington O Darão com o pé de calma pro Wellington Que reclama muito ali Ai meu Até o Wagner Mancini me agrada É o NK Eu falei gente Falaram que o técnico do São Paulo estaria em Portugal Quem está em Portugal Wagner Mancini É isso Até o Joel Santana me agrada nesse momento Galera já virou maluquice aqui né Joel Santana Daqui a pouco aparece o Lisca Doido O Givanildo Daqui a pouco vem os folclóricos Domina o São Paulo pelo meio campo Alisson Maia sentiu Não é o Maia Não não é o Maia É o Eric Eric Bola aberta pela esquerda ali com o Wellington Na frente tem o Ferreira Deixou com o Maia De lado o Alisson Marcação em cima dele Deu um rolinho no De La Cruz Foi pra cima Carga em cima dele Falta marcada do Pulgar em cima do Alisson E como é que o Pulgar tem a cara de pau de reclamar Dizer que não foi falta Ele atropelou o Alisson por trás ali Falta de joelho Que tal o Fito Neves Maurício Barros Até o Fito Paz eu quero Viu Pra mudar O Denis Monteiro mandou um superchat Apenas escrito Meu Deus do céu É isso É isso Meus caros Uma música pra traduzir esse momento do São Paulo Marcha fúnebre pro Tricolor Que vai fazer o primeiro gol agora Vai ser agora Capricha no cruzamento ali O Igor Vinícius Vai mandar E o André vai fazer o gol do São Paulo Ele tá maluco pra fazer gol Igor Vinícius caprichou Colocou na direção do Arboleda Sobe de cabeça o Flamengo Segura a bola é nossa Esquece Ferreira Foi pra cima do Bruno Colocou com o Wellington Linha de fundo Vai caprichar no cruzamento Em cima dele Em cima dele tá o Varela Tá difícil Dois Tentou cruzar Escanteio pro São Paulo Vai ser agora Acorda aí Você que tá aí Vai ser agora Vai pra bola o São Paulo Pra fazer o primeiro gol E diminuir no Maracanã O André Klaque acredita Vamos lá O Domênico também tá acreditando A bola vai pra grande área O Natan também acredita E eu acredito também Escanteio pro São Paulo Vamos pro gol Tricolor Bola cobrada No primeiro pau Desvio de cabeça Ela vai sobrar ali dentro Opa Sobrou ainda com o Igor Vinho Ele marcou falta Nossa Falta em cima do Delacruz Era o gol do São Paulo ali Vamos ver no replay Vamos ver no replay Mas que merda de replay também Na hora da propaganda ali Deixa eu ver Foi falta mesmo Foi, Maurício Bás Acho que foi uma trombada Ali não foi nada Segue o jogo Ai, ai O Jair Ceri falou Que já desligou a TV O Danilo falou Guto Ferreira Tiraram o Pedro Little Little Box do Braga Não O Hernani O Caxinha O Caxinha é o Carpini Que fala português Vamos chegar a mil likes Pelo menos aí Pra ajudar A gente poderia tá Fazendo tanta coisa errada Gerson vem aí Gerson vem aí No time do Flamengo 26 minutos ainda Bola Duas alterações do Flamengo Daqui a pouco a gente confirma São Paulo recuperou Alisson Brigou ali pelo meio campo Na força do ódio Falta marcada em cima dele Alisson tá tentando Tá fazendo O pessoal tá falando do Renato Gaúcho Como se o Renato Gaúcho Tivesse sido demitido O Renato Gaúcho ainda é Técnico do Grêmio E mesmo assim não vem né Não O Renato Gaúcho treina o Grêmio Treina o Fluminense E só São Paulo chega Na linha de fundo Boa jogada Ferreira Trouxe pro meio Vai tentar o cruzamento Afasta ali o Fabrício Bruno Corta na sequência O time do Flamengo O Delacruz completou Pedro veio ficar com ela Aqui atrás Pra ajeitar com o Bruno Henrique Vai passar na velocidade Aqui o Ayrton Lucas No meio de dois Ele tentou um totózinho Na frente O Arboleda ficou com a bola Recou lá atrás Uma bola meio esquisita Com o goleiro Rafael Teve que sair jogando ali Com o Arboleda Na pressão Foi por baixo ali O Delacruz Pra fazer o corte Coloca essa bola pra fora E arremessa o manual E o Arboleda até reclama Com o Rafael Mas não dá pra fazer nada ali E o André Silva Não tocou na bola ainda Tadinho Não tocou Até o Fernando Tá perguntando O André Silva Entrou Escutei o nome dele Não escutei o nome dele ainda Será que alguém vai dar Uma bola pra ele É Tá difícil hein A bola não tá conseguindo Sair dali de trás O O Fernandão Tá complicado São Paulo e vocês aceitam Não dá Não dá São Paulo e não dá O Luciano tá uma piada Na partida de hoje Não só né Não é de agora Mas hoje O cara que não existiu Eu não sei o que ele tá fazendo em campo Quer dizer as opções de substituição Do Carpini É de quem o enxerga né É ele não tá vendo o jogo né Falta pro time do Flamengo Movimentar lá pelo lado esquerdo Tá pensando já na mudança Pra onde ele vai Se bem que ele é daqui de São Paulo né É Como é que Como é Como é que o Que vai ser a rescisão A grana que ele vai embolsar Ele não fica Desempregado Mais de dois meses né Sempre vai ter Vai ter um time Porque ele Ah o Carpini É Não fica Não fica Não fica Tem mercado aí Série B e tal E é um treinador Que eu acho que vai evoluir Mas agora Nesse momento Eu sou de menor condição De cuidar De um clube com ambição De São Paulo Uma frase Que está ganhando tração Arnaldo Ribeiro De técnico de São Paulo José Lima Você lembra uma época Que criou um PVC De técnico Do Palmeiras Você lembra disso? Não Não lembra Puta merda Teve uma época Que o pessoal Pediram o PVC Criou o PVC de técnico Não teve um comentarista Que foi ser técnico O Apolinho Não teve um outro Washington Rodrigues Foi técnico do Flamengo Olha aí O Calça Ele chegou a ser Do time feminino Ele fez Está rolando lá o jogo Ele fez Curso tudo O Calçad Olha que horror Ele fez curso de arbitragem Também né O Calçad Isso é possível Acho que sim É um estudioso É bom Para você Poder analisar bem Ali Se você souber Bem no riscado Tudo mais Mas teve uma época Que o PVC Estava cogitando O PVC Para ser treinador Bom Arnaldo é retranqueiro Seis volantes Como titulares Gustavo Wilson Aqui Arnaldo O pessoal Não é um futebol Muito bailarino O pessoal falando Do Mário Sérgio Foi ao contrário O Mário Sérgio Foi técnico E depois foi Não Mário Sérgio Era comentarista E depois Foi técnico Foi tudo Foi dirigente Também naquela época Do Corinthians Banco Econômico Não sei se vocês lembram Dessa época Mário Sérgio Pontos de Paiva Foi treinador Também Foi treinador De São Paulo Não? Treinou Ele também Era contra O Rogério Baterfalto Mário Sérgio Foi um cracaço De bola Do São Paulo Inclusive Nós o perdemos No acidente Da Chapecoense Exato Ele A equipe Lá da Fox O grande Deva Pastor Vítico Eu tive o prazer De trabalhar Também Diego Oliveira Jair Pisserni Jair Pisserni Deixa os likes Vamos chegar a mil Pelo menos Para salvar Daí dá Pelo menos A pizza Não fica tão ruim Gerson e Vitor Hugo Maurício Barros Vem aí No time do Flamengo Nada a dizer? Não Tá bom O Gerson Vitor Hugo É o talento Da base São dois jogadores De meio campo Vitor Hugo Mais ofensivo O Gerson A gente conhece Muito bem Jogadores Só o banco Dos caras Sai o Bruno Henrique Para a entrada Do Vitor Hugo Camisa 29 E sai o Delacruz Para a entrada Do Gerson Camisa Número 8 Já tá poupando Já tá poupando O Tite tá vendo Que o São Paulo É absolutamente inofensivo Tá em frangalhos Fisicamente Tecnicamente Taticamente E emocionalmente Vocês comem pizza Todo dia Os jogadores Do São Paulo Também É o Domênico Live Detox Suplementar Amanhã É o Porto Olha Eu acho que amanhã Nós vamos ter uma live extra Com notícias Ah não tenha dúvida Amanhã Deve ser anunciada A demissão Do Thiago Carpinho Vai saindo Jogando o time Do Flamengo Vamos gente 907 likes Vai A gente merece mil A gente merece mil Porque Tá difícil Tentativa ali Do time do Flamengo De ficar com ela Pelo meio campo Pulgar domina Soltou no Gerson Devolveu no Pulgar Colocou na frente Com o Vitor Hugo Tentativa de cruzamento Ela explode em cima Na marcação ali Do Arboleda Faria mais alguma alteração Vinícius Amalho Vinícius Amalho Maurício Barros Você tá pedindo Uma alteração aí Estou falando aqui Com Vinícius Amalho Que você tá sofrendo Também com esse jogo Eu falei que eu pedi Pra acabar a luz aqui Ele falou Podia acabar também aqui Não, agora Eu não faria mais nada Não Mas tem duas ainda Você acha que pode piorar Ainda mais? Ah, eu Ah, no caso do Carpini Melhor não encher O Carpini talvez Zero alterações Seria ideal pra ele E um elenco Com doze jogadores Eu falei pra você Eu falei pra você Aí você vai ver Daí nós vamos Pras cabeças É isso Ele não sabe Trabalhar com muita opção Ele tem que ter Uma opção só É os onze ali No máximo mais um ou dois Arboleda Tentou o passe ali Pelo meio campo Olha o Luciano aí Ajeitou essa bola Mais atrás com o Alisson Recebeu de novo Devolveu no Alisson Abrindo pela esquerda Ali com o Wellington Sentindo que é agora Ferreirinha Ele vai pra cima Da marcação Vamos Ferreira Ele trouxe a bola Pelo meio Deixou mais atrás Com o Pablo Maia Vai ser agora Maurício Alisson Pablo Maia Na frente Ele encontra de novo O Ferreirinha Tem o Wellington ali de lado Deixou de novo Com o Pablo Maia Igor Vinícius A construção do gol Está próxima Vem o São Paulo Dominando Com o Eric Soltou essa bola Mais atrás Alisson lá dentro Caprichou no cruzamento Gol Do São Paulo Ferreirinha Camisa 47 Eu falei que o gol Ia chegar Ele chegou Maurício Barros Chegou uma obra Do acaso Com o Ferreirinha Entrando ali Fazendo o facão Acho que o Flamengo Estava tão crente Que o jogo Estava resolvido Que deixou Livre o cruzamento Quem deu? Foi o Alisson Que fez esse cruzamento Foi o Igor Vinícius Não sei direito Mas o Ferreirinha Entrou e entrou Muito bem ali De surpresa No segundo pau Faz um gol De cabeça Diminui a partida Ainda tem um tempinho Aí né O futebol Ele permite Tanta coisa Que sei lá Até uma loucura Como essa Pode acontecer Vai buscar um empate O OG agora Se manifestou Aí do fundo Do estômago O tricolor Diminui Não é que você falou Do acaso Obra do acaso Nada Isso aí é muito bem pensado Os caras acharem Que eles estão podendo E a gente vai Bota a faca e gira Alteração no Flamengo Alã 21 saiu Eu só não vi quem entrou Vamos ver se Se a transmissão Vai pagar ali O GC Vamos lá Vamos lá 21 Alã Saiu Para a entrada Do Igor Jesus 48 E aí Maurício Acho que Estava cansado O Alã Que não vinha sendo titular Hoje foi experimentado Pelo Tite Que tenta reforçar Um pouquinho mais Compactar ainda mais O meio campo Quanto mais longe De fazer o gol Você fica Mais perto De É Não sei bem Qual que é a lógica Para essas frases aí Mas é isso A gente ficou tão longe Do gol Que uma hora o gol saiu Domina o time do Flamengo Tenta ali Dar o troco No São Ih rapaz Bola na frente Com o Pedro Corta Zaga do São Paulo No meio do caminho Chega ali Opa Falta Falta Marcada em cima Do Ferreira Endiabrado Ferreirinha ali Sofreu a falta É o Aldemir Que o Ferreira Chamar o Aldemir O nome dele É isso O grande Aldemir É A tática é se fingir de morto É isso Vamos lá Superchat do Edson Aqui ó Manda Nenhum técnico vai resolver O problema em um ou dois jogos A primeira providência É recuperar a confiança Dos jogadores Futebol infantil O Rogério Senna E metaverso Mais um superchat Pingadinho 2x0 É um placar perigoso mesmo KKK Vamos São Paulo Vambora O Telefonemas Tá perguntando Quem fez o gol Fez o São Paulo Ferreirinha Tentativa de levantamento Lá na frente Buscando o André Silva Coitado do André Silva O balão não chega Nenhuma pra ele Ele vai brigar Ele vai pra cima Ali do Fabrício Bruno 36 minutos Ele tenta ali Ele tenta sair jogando Consegue fazer o passe O passe na frente Buscando o Varela Ele já domina Traz pro meio Deixou essa bola ali Com o Vitor Hugo Recuando um pouco mais atrás Com o Léo Pereira Tentou fazer a jogada rápida Ela vai chegando ali De novo na defesa Do Ayrton Lucas Recuando essa bola Com o Léo Pereira Deu um bico lá pra frente Na recuperada Ali atrás O São Paulo Vem com a Arboleda Deixou essa bola de lado No Pablo Maia Foi pra cima da marcação Tentou distribuir Ficou difícil ali pelo meio A arbitragem Tá dando Lateral Pro Flamengo Reclamou ali o Eric Falou palavras ali Mas O Daronco mandou o jogo seguir O Daronco tá fazendo sinal ali Pra alguém ali atrás Arremesso manual já movimentado Ayrton Lucas O Flamengo sentiu o gol tá Só pra avisar vocês aí Opa, essa bola é nossa hein Saiu jogando esquisito ali O Ayrton Lucas E a bola reboteou em cima Em cima do jogador do Flamengo Dando arremesso manual Pro time do São Paulo Trinta e sete minutos Dá tempo ainda hein Vamos ter pelo menos Uns cinco minutos de acréscimo Então temos ainda Um bom tempo pela frente Temos Doze minutos pela frente Doze Doze Então por favor Tem seus likes aí Pra gente chegar Falta ainda uns likes aí Pra gente chegar em Milão Vai Vamos lá Domina o São Paulo ali com Alisson Pressionado pela marcação Ele coloca ela mais atrás Com o Arboleda Recuando tudo ali com o goleiro Rafael Distribuiu pelo meio campo Com o Pablo Maia Pressionado pela marcação do Pedro De novo com o Rafael Minha Nossa Senhora Saiu jogando e deu certo a jogada Tá vendo As coisas estão começando a mudar Olha o Igor Vinícius Tentou fazer um, dois Falta 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 em cima do Eric Ele pede cartão amarelo Reclama com o Daronco Vamos lá gente Trinta e oito Tite ali coloca dois dedos Enfiando no olho Se ele faz isso na Inglaterra Os caras batem nele Pois é Bola dominada com o São Paulo Ali pela esquerda Com o Wellington Tentou colocar na frente O Ferreira pra correr Recebeu Capricha menino Capricha garoto Ele trouxe essa bola pro meio Foi pra cima na marcação Vai tentar no cruzamento Insistiu Tá na grande área Dois em cima dele Três tentou a batida A bola explodiu na marcação Corta ali atrás Sobrou Maia Desviou no meio do caminho O André Quase que ele chega nessa bola O pessoal tá pedindo impedimento Mas tava posição legal Quase que sobra ali pro André Maurício Barros Pois é De novo quem começando O Ferreirinha Entrou Entrou muito afim Com atitude Que não teve O time do São Paulo Na partida de hoje Ele entrou E tá tentando na individualidade Conseguiu fazer um gol Quase que a situação De um gol de empate Vai empatar Mas o Carpini cai E é o Reginaldo Vamos nessa Eu quero empate Eu quero empate A gente tava lascado Minha nossa senhora Quase que entrega a bola ali O Rafael O Gerson pressionou E o São Paulo Conseguiu sair de novo Ferreirinha Aí cê quer ferrar o André Pô que merda de passe Aí ele se empolgou Meteu de três dedos E recuou pro Rossi Bola fica ali atrás com o Rossi Quer dar uma entregada O Rossi quer dar uma entregada Um abraço pro Padre Marcelo Rossi Que deve tá orando Por nós aqui Ele é Quem tá mais forte? Ele ou o Daronco? Olha Vai empatar Acho que é ele Porque ele tem dois metros De altura Ali ele mata o diabo No cacete Desceu Ficou Benício Bola aberta O São Paulo Vem com o Ferreirinha Com alegria Ele deixa essa bola com ele Trouxe pro meio Vai ser agora Tentou a jogada Acabou explodindo na marcação O São Paulo se antecipa Com a arboleda E rouba a bola Pablo Maia Recuou ali com o Diego Podia acelerar a jogada Né Maia? Bola aberta pela direita Vem descendo o Eric Vamos Eric Ele trouxe pro meio Pra onde tá mais difícil Ele insiste Deu certo Colocou André Silva Tá tentando chutar A bola sobrou ali dentro Dominou o Eric Tentou o cruzamento Luciano de cabeça A marcação tava em cima dele Luciano tentou ali A cabeceada Em cima dele Tava ali o Igor Ele bota a mão no rosto Vamos ver a jogada Batida Ela explodiu O Eric recuperou Cruzou Ele cabeceou o Cucuruto Ali Do jogador do Flamengo Olha no replay Ele tava na bola E cabeceou a cabeça Ali do Igor Jesus Cabeceou ali o Luciano Mas essa bola Maurício Era pro André Era pro André É que tudo bem O Eric tava muito espetado Ali Não tinha condição Até de parar o corpo Pra fazer o cruzamento Talvez se ele fizesse isso O cruzamento viesse com mais força E até o André Pudesse se jogar na bola Ali Mas São Paulo chegou Chegou E o Tite tá com pizzas Com esfijas Tá tudo na camisa dele Você falou jogador espetado O jogador que eu me lembro Que mais sabia jogar espetado Era um lateral direito Do Corinthians O alfinete Grande Alfinete Muito bem Bola ali atrás Que o Ross Entrega Ross Entrega Ross Deu um bico lá pra frente Quarenta e um Quase quarenta e dois No alto ali o Arboleda A gente vai empatar esse jogo Diego Costa recua Essa bola com o Diego Com o Rafael Chega ali o Arboleda Ficou difícil pra ele Inverteu agora sim com o Diego São Paulo tem um pouco de espaço Por ali Diego vai indo Diego vai indo Diego vai indo Pablo Maia Coloca essa bola com o Alisson Tentativa de levantamento Lá na frente Buscando o Eric O Eric é meio Tá um fanfarrão né Agora o Luciano vai Dar uma enxadada No Em quem ali No Vitor Hugo Não foi no Ayrton Lucas Ayrton Lucas Que tem uma das tatuagens Mais horrorosas do futebol Com aquele beijo ali No pescoço né Que coisa grotesca De quem será Quem será que Que gosto não se discute né Mas será que é o beijo De alguém Alguma pessoa foi lá E deixou a marca do beijo Pô mas é uma boca Que não existe né Porque é uma boca gigante Ali bicho Não é um negócio assim Sabe Descretinho e tal Mas enfim A pele é dele O pescoço é dele Ele faz o que ele quiser Cartão amarelo Para o Luciano 42 e 40 O jogo vai se encaminhando Para o final São Paulo ganhou uma sobrevida Com o gol do Ferreirinha Mas ainda Olha lá Olha lá E a gente não chega a mil likes Seus perninhas Vamos gente O Carpini foi falar Com o Luciano ali Cantou a jogada ali Para ele Vai ser gol do Luciano Gol do empate Só queria falar isso Para vocês 43 minutos Tá Avisei Arboleda Lançou essa bola Para longe Na briga ali Pelo meio campo Gerson fez falta Em cima do jogador São Paulino Falta que vai ser O Igor Vinicius Tá extenuado Coitado do Igor Vinicius Ficou 12 anos fora Do futebol Voltou O Marco Fialho Falou que eu sempre acerto É isso Muito bem Diego Costa Vem dominando São Paulo vai começando A construir a jogada Que vai acabar em gol Alisson Olha Chamou ali 31 Quem é 31 É o Rua Eu ia ler o superchat Do Teio Sanches Tira o Luciano E põe o galopo Dá o like E você chamou o Ruan Vai Ruan Vamos lá Pode ser o gol Pode ser a redenção Do Ruan Diego Arboleda Eu queria saber O que se passa Na cabeça do Thiago Eu queria ser uma abelha Para pousar Na tua flor Um grande beijo Para Luiz Caldas O inventor do fricote Vem aí Arboleda Agora sim A jogada do gol Está sendo construída Onde veio buscar a bola o André Colocou ela mais atrás O time do São Paulo Vai indo Igor Vinícius Encontrou Uma jogada mais a frente Tentando ali com o André Escapou da marcação Boa jogada Colocou lá na grande área Passou por todo mundo Aí o Ferreirinha Não conseguiu colocar a direção A bola chegou para ele Da entrada da grande área Boa jogada do André Colocou perfeito Para o Ferreirinha Ele podia ter agitado Mas não Aí tem que bater Mas tem que bater direito Pegou na orelha dela É que também fez o gol Está inspirado Juan em campo Camisa número 31 Se o Juan fizer o gol No empate 31 caixas de bis No jogo contra o Palmeiras 5 de acréscimo Dá tempo Dá tempo São 31 do OG também Então são 62 caixas de bis Qual seria o centro de custo? A gente pede dinheiro na rua Se precisar O Juan entrou Eu só não vi em quem ele entrou Eu não vi em quem ele entrou Não apareceu ali na transmissão também Pessoal ajuda nós aí Vamos lá 48 mil pessoas lá no Maracanã O Carpinho está falando sozinho ali Ou está rezando O que ele tirou? Porque o Luciano está no jogo ainda Ele tirou o Alisson Ou o Pablo Maia? Ele tirou o Pablo Maia Maurício Barros Tirou o Maia para pôr o Juan Eu não tenho muito Não dá muito para comentar O que é o Carpinho O que está se passando naquela cabecinha O que é? O que está se passando? Com essa cabeça Um abraço para o Fábio Júnior Grande São Paulino Também um cara que gosta muito de casar É um cara que ama É o amor ele é fogo E eu sou um torcedor do amor Então Tamo junto Fábio Júnior Flamengo tem lateral 46 Vamos até 50 Faltam 4 minutos Bola recuada com o Rossi Vai ser agora hein Rossi Vai ser agora hein Rossi Vamos lá Rossi Deu um bico lá para o alto Colocando essa bola lá no balaio Briga de cabeça o time do São Paulo Mas ela vai sobrar em arremesso manual Para o time tricolor Não conseguiu evitar a saída de bola Vamos lá pessoal Reta final 988 likes hein Vamos para mil Com mil o São Paulo vai empatar essa bodega aí Rafael Pô Vamos lá A transmissão de hoje O pessoal falou que a gente estava desanimado Depois que a vaca foi para o brejo A gente deu uma animada aqui hein Se não tiver um recorte muito bom Daquela parte do padre Marcelo Rossi Que acabou ajudando no gol Eu sou louco Ferreira Ah Ferreira Cada bicuda né Coitado André né Porra meu O cara tem que buscar só Vamos lá O Dela Cruz ali de regata Maricinho está ali na praia Numa boa Vamos gente Vamos gente O time estava melhorando O Carpini não pode deixar isso acontecer É o Alan Portela Por isso que ele pôs o Juan Eita galera é pouco hein 47 minutos Vamos nessa 47 e 30 O relógio vai correndo O tempo vai passando E chegamos a marca dos mil likes O gol do São Paulo vai sair O gol do São Paulo vai sair Mil likes Esse é o momento Vai ser ainda neste jogo Vai sair gol nesse jogo ainda E é do São Paulo É o gol do empate Vamos lá No bate e rebate ela sobra com o Gerson Caiu pediu falta Falta pro time do Flamengo Não colocou o Galopo e nem o Bobadilha O Flamengo sabe cozinhar um jogo né Sabe Ó cara Ó o sorriso do Carpini Narração de autópsia Vocês animam até velório O Rafael Espinhara É isso Quer que o 3Z anime seu evento Chama a gente Seu velório né A gente recebe as pessoas No final de ano Corporativas Entra em contato com a gente Fazemos qualquer negócio Lá vem o defunto chegando hein Tá sendo carregado Caixão super especial hein Chegou uma guirlanda agora Saudades Familiares X Quem vai rezar primeiro Atenção A viúva chorando É Chorando Tem uma outra viúva ali Chegou lá o tio bêbado Vai pra bala o Flamengo De longe hein Será que vai arriscar dali O Léo Pereira Dois na barreira Tá o Ayrton Lucas também Jogadinha ensaiada Deve ser um puto ensaio Pra fazer essa jogada hein Não deu em nada Cortou a defesa do São Paulo Mas a segunda bola é deles Fica ali atrás O Igor Foi pra cima da marcação Ih rapaz Escapou bem Colocou lá dentro Perigo Pega o Rafael Tentativa do Pulgar Aparecendo como elemento surpreso O Rafael salvou ali Maurício Barros Flamengo é um time Que tá muito tranquilo Tá mantendo essa bola No seu campo de ataque Criando chances Depois dos Começaram os acréscimos O São Paulo não conseguiu Dar nenhuma estocada E já tá chegando ao final 49 minutos Deve ser o último lance da partida E os últimos segundos De Carpino no comando do São Paulo Escanteio pro Flamengo Cobrou curtinho Gerson domina na grande área Coloca mais atrás Com o Luiz Araújo Vai tentar o cruzamento Flamengo vai cozinhar A bola ali no cantinho Até acabar o jogo Bola com o Gerson Ganhou no corpo Colocou lá dentro Tenta o Flamengo Chegou de novo O Vitor Perdeu a jogada Contra-ataque do Tricolor Bola na frente De qualquer jeito Pro André Afasta a defesa Vai ficar aqui atrás Pro goleiro Rafael Últimos instantes No Maracanã A pita Anderson Daronco Fim de jogo No Maracanã O Flamengo Até sofreu no final Mas ganhou No placar Mas conseguiu competir Até surpreendendo Um pouco a mim Eu esperava um time Muito mais dominado Pelo Flamengo Pois é Teve uma oportunidade Com o Alisson Concluiu mal Mas a gente via Visivelmente Que o time Estava abatido A gente vê a imagem Do Arboleda Agora sentado Em crédulo Meio misto De desapontamento Está desacursoado O zagueiro Equatoriano Pois é Aí o São Paulo Leva esse gol O Flamengo Meio com o freio De mão puxado Em banho maria Também não jogando Aquele fino Da bola Aquela coisa Não tem sido uma característica Desse time do Tite É um time muito equilibrado Que vence Vencedor Compete Mas não dá show Não deu show Não foi muito superior São Paulo teve até Um pouco mais de posse de bola No primeiro tempo Daí o Carpini resolve agir Resolve colocar o seu dedo Que é o dedo de Midas Ele Tudo que ele toca Vira ouro Nas substituições O dedo do Carpini É o dedo de Dimas Não de Midas De Dimas Quando ele toca Vira meio bagunça E o São Paulo Foi assim no segundo tempo Ele coloca os dois pontas Ele perde a compactação E logo o Flamengo vai E faz o seu segundo gol Com uma facilidade incrível Daí o time desaba E com Com ali uma Uma certa iniciativa individual Do Ferreirinha O São Paulo começa a ter Alguma oportunidade Sai o gol Se anima um pouquinho Mas a experiência A maior qualidade do Flamengo Fez com que o time Cozinhasse Levasse até o fim Essa vitória 2x1 Ganhou com tranquilidade O que deve ser A última partida De Thiago Carpini Mostrou mais uma vez Que não está preparado Para lidar com o elenco Que oferece opções Para ele As mudanças São sempre equivocadas Ele tem convicções Que não estão funcionando E não abre mão delas Isso vai ser um aprendizado Para o Carpini Que é um técnico jovem Tem futuro É bem formado É um cara inteligente Conseguiu bons resultados No início da carreira Mas o salto Para vir para o São Paulo Uma aposta Que teve Muricy Ramalho Como principal fiador Se revelou precipitada O time Com pressão Com ambição Com investimento E com o elenco Muito além Da sua capacidade técnica Como treinador Como liderança Então amanhã Deve sair A notícia Não há mais Nenhuma condição De Carpini continuar Como treinador Do São Paulo Esperamos só Que haja uma honestidade Por parte da diretoria Que fale Para ele Que dê a notícia Para ele Para que não fique Um treinador Que merece respeito Ele veio com toda a vontade De vencer Com todo o respeito Ao tricolor Sabendo que era Uma oportunidade Uma oportunidade Da vida até agora E trabalhou De acordo Com as convicções dele Não deixou De se esforçar De ter respeito Pelo São Paulo Então por isso Merece respeito E que o São Paulo Tenha esse respeito Tome a atitude Que deveria ter sido Tomada anteriormente Vai tomar Agora Já que passou Um tempo Deixando O seu funcionário O seu contratado Exposto A uma Humilhação Pública Vamos ver O que vai acontecer Daqui para frente Vai ser difícil Achar um novo treinador Vale lembrar também Que tudo isso Foi provocado Por uma ação Da CBF A CBF É uma entidade Que congrega Os clubes Mas os clubes Dizem amém Para esses dirigentes E o São Paulo Foi o grande prejudicado Quando teve Dorival Júnior Sendo chamado Dorival não quis saber Se Edinaldo Rodrigues É um presidente Que estava Que foi afastado E teve que voltar Pela justiça Ao seu cargo Se é um cara Que levou a camisa Da seleção brasileira É uma humilhação Inédita Inédita com essa história Do antelote O Dorival não quis saber Eu tenho o sonho De dirigir a seleção Então vou lá Não interessa Quem vai ser meu chefe Eu quero dirigir a seleção Foi uma opção Do Dorival E ele saiu Deixou o São Paulo Depois de ter ajudado No planejamento Escolhido os jogadores Deixou o São Paulo Na mão Os clubes também Deixam os treinadores E mandam embora Os treinadores também Quando querem Ou seja Não tem Nenhum mocinho aí Muito pelo contrário E o São Paulo Sofreu isso Não encontrou um treinador Fez uma aposta Que deu errado E perdeu boa parte Aí do planejamento Vai ter que correr Atrás de muita coisa Tá correndo atrás Da Libertadores Vai ter que correr Atrás do Campeonato Brasileiro Pra evitar Maiores problemas No futuro Dois jogos Duas derrotas E agora tem a Copa do Brasil Começando Tem o Águia de Marabá Nessa atual situação Até o Águia de Marabá Poderia aprontar Pro São Paulo Felizmente tem um tempinho Aí até essa partida De Copa do Brasil Vamos ver Quem o São Paulo Vai chamar pro lugar Tiago Carpini E o São Paulo Vejo agora Na tabela do Brasileirão É o décimo nono colocado Escapou da lanterna Porque ainda existe O Cuiabá Mas o Cuiabá Tem um jogo a menos Magno Nunes 11-9-9-4-0-4-8-3-9-1 Vamos lá Galera que interagiu Com a gente aqui Durante o jogo Todos os canais Que acompanham Unanimidade É que esse elenco É melhor que do ano passado Agora fica a pergunta Esse é o pior técnico Desde então Mensagem que chegou aqui Do nosso querido Putz Tio Ponto Não sei quem é O tio Ponto É o Wellington de Socorro Boa noite Meus lindos Atualmente Só com o 3Z E o Arnaldo E o Arnaldo e Tironi Depois Pra termos um pingo De diversão No nosso nobre Tricolor Ao Danilão Aqui com a gente Também Carpini É pior que o Doriva Digo com tranquilidade O pior que eu já vi No São Paulo É Mensagem que chega aqui Parabéns diretoria O ano foi pro saco É começar o brasileiro Com duas derrotas E começar o brasileiro Com duas derrotas Enquanto Estamos no embrado Técnico Vamos perder tudo Que vier pela frente É o Léo Kiba Que tá com a gente Aqui no nosso WhatsApp Bom Maurício Barros Vamos a Nem deveria ter Mas como o nosso compromisso É com a verdade Vamos às notas Rafael Rafael não teve culpa Em nenhum dos gols Só a saída Quando vem a saída Pelo Pelo chão Ele gera muita instabilidade Isso ele tem que melhorar Bastante De resto Não teve culpa Até fez umas Algumas defesas Que evitaram Realmente que o placar Fosse maior Então nota Pro Rafael Hoje a nota 7 Ferrares Ferrares foi mal Ferrares cometeu Erros de saída de bola Hoje Mas nesse time Todo assim Sem confiança Ele ainda tá Tentando encontrar Seu melhor Posicionamento Nessas A Com três zagueiros Depois ele é o sacrificado De maneira errada Ele é sacrificado Pelo Carpini Pra mudar o esquema Nota 4 No lugar dele O Eric O Eric O Eric não tá se encontrando Tá entrando pela direita Ele teve jogos no início Os primeiros jogos Foram promissores Mas depois caiu demais Produção Sofreu lesão E hoje vai levar Entrou e não conseguiu Quase nada Eu só queria saber Quem é que deu o cruzamento Se vocês conseguem Foi o Alisson Foi o Alisson Nota 3 pro Eric Arboleda Arboleda Hoje saída de bola A única foto A única foto que rola dele É a foto que tiramos Nessa matéria Do Alexandre Batibugli Olha só Partes confiáveis Em desfecho positivo Conversa iniciada no domingo Tá em um nome novo Um nome bom O cara tremendamente experiente Rafa Benítez Aliás Foi vice É freguesão Freguesão De repente Ele pode ajudar Bom Diego Costa O Diego Costa Muito mal O Diego hoje Não só hoje O Diego está Numa fase ruim E pelo lado esquerdo No sistema de três agrícolas Ele não funciona Ele é melhor pelo lado direito Hoje vai levar A nota 3 Igor Vinícius Igor Vinícius Faltou Esperteza Inteligência Parece que erudou Do Rafinha Essa coisa de tomar cartão Logo no início Do jogo Isso prejudica demais O jogo de um defensor Dali pra frente Mas ele pelo menos É um cara que Que tenta demais Que procura dar Uma amplitude ofensiva Ali Então Por isso eu vou dar Uma nota 4 pra ele Pablo Maia Pablo Maia Eu Eu acho que ele caiu Como todo time Viu gente Ele está muito menos Nesse esquema Participando do jogo Ofensivo da criação Está Está tentando dar lá Sua proteção Mas claro Caiu de produção Pablo Maia E hoje não foi diferente Mas eu não teria tirado Ele do Eu acho que O Carpini Fez bem em mantê-lo Porque São Paulo Não tem outro Primeiro volante Se não está Bom com ele Que não está Numa fase boa Que é um ótimo jogador Pior seria sem ele No time Nota 4 também Em todo lugar dele O Juan Sem nota Coitadinho do Juan Alisson O Alisson Deu assistência Para o gol É alguém que procura Dar mais dinâmica Tem o Pablo Maia O primeiro volante O Alisson É o segundo volante Então ele foi melhor Que o Pablo Hoje pela assistência Vai levar a nota 5 Michel Araújo Michel Araújo Eu não concordei Com a saída dele Acho que Deberia ter saído o Luciano Ele é um cara Que dá Ele tem um pulmão Incrível Uma capacidade Dois pulmões Ele tem dois pulmões Viu Magno Nunes Dois pulmões É isso É De correr De ajudar na marcação Carregando a bola Não é Dos caras que Melhor tomam decisões Ali na frente Do Do gol Finalização Ele peca muito Mas hoje Não era para ele sair Não Nota 4,5 No lugar dele Entrou o Ferreira O Ferreira foi Que tentou ali Na jogada individual Fez o gol Conseguiu dar um pouquinho De alegria Vai um alento Ali no final do jogo Alguma esperança Para o São Paulino Que não se concretizou Depois acabou finalizando Teve a chance de empatar Mais uma bola difícil De primeira Acabou pegando meio Ali na canela Mandou por cima Mas fez um gol Um belo gol Pelo gol Vai levar a nota 6 Wellington O Wellington O Wellington conseguiu No primeiro tempo Fazer algumas jogadas Linha de fundo Que há muito Eu não via Pelo lado esquerdo Do São Paulo Mas também Não foi o ala Que dá opções Ofensivas Com qualidade Quando você tem Um esquema De três zagueiros Precisa melhorar Nos cruzamentos Está dando muito Chuveirinho Precisa cruzar Mais rasante O Wellington Que ficou de fora Talvez com uma pressão Da diretoria Para ele renovar Não renovou E vai levar A nota 5 Hoje Luciano Luciano Hoje ele foi nulo Não teve utilidade Nenhuma no time Deveria ter saído Não saiu Estava irritado Não ajudou em nada Nota 3,5 Para ele Caleri Jonathan Caleri Hoje um lutador Sem muita causa Trombando Para lá e para cá Tentando Lutando Teve as chances Dos oportunidades De cabeça Mas estava longe Longe do gol Então elas foram Bolas recuadas Para o Rossi No mais Nada fez O Caleri Vai levar A nota 4 André Silva André Silva Ele está afim E pelo fato De ele ter um espírito Eu vou dar Vou dar uma nota 5 Para ele Jogou pouco Mas ele Fez uma boa jogada Deu um bom passe Para a finalização Do Ferreirinha Que pegou mal na bola Thiago Carpini Thiago Carpini Thiago Carpini Ele piora muito o time Quando ele Mexe Não escalou mal Achei que escalou mal O time Fez a mudança Com o Wellington E depois Tirando o Galopo E o Galopo E o Wellington Foram as mudanças Em relação ao time Contra o Fortaleza O Fortaleza Também não escalou mal O time jogou melhor No primeiro tempo Mas quando ele Tenta mudar Não consegue aproveitar O elenco E suas convicções Ele parece que está certo De que deve colocar Os pontas No segundo tempo E de novo Desgraçou o time Com as suas mudanças Então ele vai levar Uma nota 1 Só pelo respeito Porque eu acho que É uma boa pessoa Que quer acertar E tem muito a evoluir Nota para Oguito Folório Oguito Folório Eu vou dar nota 12 Para ele Eu só tirei um ponto Porque ele teve aí Uma manifestação Orgânica Que acabou Não sei se vazou Na transmissão E o novo Com Bruno Mancini Bruno Mancini A nota 30 O que ele fez Ele foi vítima De intempéries Aqui no BRN Estúdio E o que ele fez Para viabilizar Essa transmissão É algo realmente Desses grandes personagens Da humanidade Gandhi O Napoleão Bonaparte Quem mais Essas grandes figuras Tutankamon A Cleópatra também São essas figuras Que fazem coisas maravilhosas E o Bruno fez A altura Viabilizando A nossa transmissão Aqui Para a gente encerrar Uma frase Que me pegou Aqui agora O Maurício Barros Eu vou dar nota Para o Alexandre Salvador Alexandre Salvador Que está em obras Em mudança E que Poxa Foi uma Uma espontaneidade Assim Ele veio Estar presente Fisicamente Aqui Né Então beijo Para o Ale Salvador Ter o Ale aqui Fisicamente Eu vou dizer Foi importante Nós três juntos No mesmo lugar Ninguém Tasca Nem o Carpini Nem o Carpini Estraga Olha O pessoal Eu vou falar Uma frase Que me pegou Aqui O pessoal falando Assim O Rafa Benítez É muito caro Aí o outro Retrocou aqui Colocou Eu conheço um barato Treinou o Agua Santo E o Juventus É amigos Às vezes o barato Sai caro Ah rapaz O Cacião Também lá No Olha Todo mundo perdeu Viu São Paulo Corinthians Até quem ganhou Perdeu Até quem ganhou Perdeu São Paulo Segue aí Com zero ponto Nesse campeonato Brasil Deve ser um dos piores Começos aí De brasileirões Dos últimos Trocentos anos Aí do Tricolor Amanhã é quinta-feira Não sei o que vai acontecer Mas certamente A gente vai ter que fazer Uma live Extra urgente Porque devemos ter notícias Meu povo Bom É isso Maurício Barros Um abraço pra você Nos falamos amanhã Valeu Magno Nunes Muito obrigado Agora vocês vão pra live Do canal Arnaldo Tironi Pós-jogo Não precisa fazer nada Vocês serão Redespionados Gancados Um beijo Porque a paz esteja com os senhores Gente Muito obrigado pela audiência Pela companhia Estamos aqui Certo São Paulo tá lá A diretoria Esses caras Todos passam E a torcida fica Por isso que nós Não abandonamos jamais Um abraço a todos Que ficaram com a gente Nos vemos amanhã Seja lá com notícias Boas ou ruins Estaremos numa live Detox extra Pra acalentar os corações Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma